Uma ótima tarde pra você ligado, ligado aqui na tela da TV Alerj, falamos ao vivo com mais um sabadão de série A2 do Campeonato Carioca. E hoje um jogo importante, a gente já tá chegando, já passamos na metade do campeonato e agora as coisas começam a se definir. Quem vai brigar em cima provavelmente vai ficar brigando em cima, quem vai ficar brigando embaixo vai ficar por lá também. E as coisas vão começando a tomar forma nesse momento no campeonato. Já passamos aí agora, chegamos na sexta rodada, são 11 no total nesta Taça Santos Dumont, que é a primeira fase, equivalente à Taça Guanabara do campeonato da série A. Neste momento temos um jogo importantíssimo pra acompanhar direto de Bacaxá em Saquarema, na região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro. O Araruama, que vem sendo uma das surpresas do campeonato até aqui, conseguiu talvez o resultado mais surpreendente do campeonato até agora na semana passada. E encara o Rezende. Rezende que venceu um jogo, o primeiro, o jogo que a gente transmitiu lá na primeira rodada e depois disso não conseguiu vencer mais. Estava perdendo o último jogo, conseguiu um empate no último lance na partida contra o Serrano, a última partida. E chega talvez com energia renovada. Ou seja, um jogo importante, o Araruama, que depois desse resultado que foi a vitória contra o América, fora de casa, o América que estava invicto, sem perder um jogo até aqui. Eram três vitórias e um empate. Era o líder do campeonato. O Araruama venceu o América fora de casa. Está na quinta colocação. É o primeiro time fora do G4, fora da zona dos quatro que se classificam para as semifinais. Portanto, é um jogo importantíssimo para o Araruama. Se vencer, provavelmente entra nesse G4, claro, dependendo dos outros resultados. Enquanto o Rezende começa já a olhar no seu retrovisor e começa a ver a zona de rebaixamento. O Rezende tem cinco pontos até aqui na competição. Dois a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento. Então é um jogo de urgência para as duas equipes. As duas equipes precisam vencer. O Araruama olhando para o G4 e o Rezende com medo do Z4 são os ingredientes do que deve ser um grande jogo que a gente vai acompanhar a partir de agora, direto de Bacaxá, direto do estádio Elci Rezende, aqui na tela da TV Alergia. Você que está com a gente no YouTube já vai participando, já pode ir mandando a sua mensagem. Você que está também com a gente no canal 12 da NET, no 10.2 UHF, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também pode participar com a gente. Está você sempre fazendo a transmissão da TV Alergia conosco. Vamos então começar apresentando o nosso comentarista pela primeira vez conosco aqui na TV Alergia. Eu tenho o Tiago Silva do meu lado, que vai comentar essa partida de hoje. Tudo bem, Tiago? Uma ótima tarde para você. Prazer estar contigo. Vamos acompanhar mais um jogo dessa Série A2, já agora começando a funilar. Vamos sim. Muito boa tarde, Daniel Kaiser. Muito boa tarde a todos que estão ligados na TV Alergia. É de promessa de jogão. São duas equipes que estão ali no meio da tabela, querendo entrar na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. Aliás, Campeonato Carioca da Série A2, Kaiser, é o campeonato mais difícil do mundo. Competição mais difícil do planeta. Que competição difícil é essa? Mega equilibrada e só um sobe, né? Apenas uma vaga para subir para a elite do futebol carioca, onde um sonho de qualquer time carioca é estar na parte de cima da tabela. E o time do Araruama, que foi campeão da Série B1 em 2022. Arara, né? Um time que foi fundado há pouco tempo, no ano de 2006. Tem o comando do técnico Roy, um técnico experiente, rodado. Conhece bem os times de menor investimento no futebol carioca. Vai enfrentar a equipe do Resende. É o time do Gigante do Vale, que tem uma camisa que já teve até o escudo do Lyon recentemente, mas que vem numa reformulação, precisando se reencontrar na tabela de classificação. O Campeonato Carioca da Série A2 é a competição de tiro curto. As equipes precisam pontuar, precisam vencer. Empate não é bom para ninguém, até porque são 12 equipes. Todo jogo é mata-mata, Kaiser. E hoje a gente vai curtir a emoção desse jogo aqui na tela da TV Alerje, direto do estádio Ossi Resende. Primeiro dia de inverno. Temperatura boa para jogar bola, né Kaiser? Ah, inverno no Rio de Janeiro é aquela história, né? Inverno, mas com cara de verão, às vezes. E é isso, né? Jogo decisivo, jogo importante. É a sexta rodada. Quando essa rodada acabar, só vão restar mais cinco para acabar o campeonato. Então, é... Jogo que, como disse o Thiago, é decisivo. É cara de mata-mata já, porque os times precisam de pontuar. Vamos fazer o seguinte. A gente teve na rodada passada grandes confrontos. A gente transmitiu aqui na tela da TV Alerje, né? O empate entre Maricai e Artesul. Mas tivemos outros grandes jogos. Falei da surpresa que foi o Araruama vencer o América no Giolite Coutinho. Do gol no fim dozinho do Resende. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver todos esses gols. Vamos relembrar como é que foi a quinta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. Quem conta pra gente é o Paulo Vitor Viviani. Começando os gols da rodada com o duelo entre Resende e Serrano, no estádio do Trabalhador. Quem abriu o placar foi o time visitante. Davi Ferreira recebeu de Afonso Júnior na entrada da área e fez. Serrano 1, Resende 0. Já no último lance da partida, de pênalti, Vitor Braga empatou para o Gigante do Vale. Final de jogo, Resende 1. Serrano também 1. 1x1 também foi o resultado de Maricay e Artesul, que teve a transmissão da TV Alerj direto do estádio municipal João Saldanha. Hugo Borges abriu o placar para o time da casa. No final da segunda etapa, o equatoriano Jean Robledo tabelou com o Ian e fez o gol de empate para o Artesul. Fora de casa, o Araruama surpreendeu o favorito América. Após bonita jogada de Santarém pela esquerda, a bola sobrou para o atacante Washington no meio da área e ele não perdoou, tirando a invencibilidade do América e garantindo a vitória do Araruama por 1x0. Na Rua Bariri, o Olaria garantiu a segunda vitória seguida na competição. Herbert avança pela esquerda, invadiu a área e tocou para Rafael empurrar para o fundo das redes. PK bateu o pênalti e o goleiro defendeu. Mas no rebote, de cabeça, ele empatou a partida. A zaga do Petrópolis vacilou e Macario completou para o gol. Olaria 2, Petrópolis 1. No estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Duque de Caxias levou a melhor sobre o americano. Rafael Pernão fez o único gol da partida e garantiu a vitória do tricolor da baixada. O americano segue lá na lanterna da competição. E no complemento da quinta rodada, no estádio Moça Bonita, o Aldaxi venceu a Cabofriense de virada. Sanderson abriu o placar para o tricolor praiano. No fim da primeira etapa, Fabinho Polhão igualou o marcador. A virada veio no início da segunda etapa e de novo com Fabinho Polhão, de cabeça, para garantir a vitória do Aldaxi sobre a Cabofriense por 2x1. Está aí os gols da última rodada, rodada agitada na Série A2. E a gente espera que essa rodada agora seja ainda mais agitada com grandes confrontos para a gente acompanhar e ver aquela movimentação da tabela, que agora cada vez mais essa questão de um gol aqui muda a tabela, que o time entra no G4, sai do G4, cada vez mais isso fica mais importante. Olha, Kaiser, quem surpreendeu muito nessa rodada, nessa quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2, foi a equipe do Araruama. Todo mundo achava que nessa rodada o Romário iria estrear jogando com a camisa do América, jogando em casa, diante da sua torcida. Aliás, o América está sendo um time à parte no Campeonato Carioca. Começou muito bem, mas aí o André Balada parece que não conseguiu fazer um bom desempenho nas últimas rodadas. O Araruama surpreendeu. A gente transmitiu aqui o América contra o Serrano nas duas rodadas atrás, antes desse jogo contra o Araruama. Realmente uma atuação bem abaixo do América em relação ao que vem apresentando. Exatamente. O América meio que caiu. O Romário até puxou a orelha de alguns jogadores por lá. Não sei se o América vai melhorar. A surpresa na tabela de classificação é o Duque de Caxias no topo da tabela, hoje enfrentando o América, no mesmo horário desse jogo que a gente vai transmitir. E teremos VAR naquela partida. É uma coisa diferente também. Pela primeira vez, teremos árbitro de vídeo na Série A2. Inclusive, o jogo não vai ser na casa do Romário, no estádio do Duque de Caxias, no Marrentão, que é o Romário de Souza Faria. Vai ser em Moça Bonita, que tem uma estrutura um pouco melhor para esse tipo de jogo, que é um jogo grande na Série A2, um jogo que precisa de VAR, que vale a liderança do campeonato. Mas aqui, Araruama e Rezende também vão lutar pelo G4. Se o Araruama vencer, sobe bem na tabela. Agora, o Rezende está naquela parte ali da tabela perigosa. Ou sobe ou desce. Precisa muito vencer. Joga fora de casa e vai ser um jogo difícil, Kayser. E atrás do Rezende, você tem equipes que estão, talvez, numa crescente do campeonato próprio. O Serrano, né? O Serrano estava vencendo o Rezende até o último minuto. Não, tinha rodado, como a gente viu, aos 52 o Rezende faz esse gol. Mas o Serrano já também fez um bom jogo contra o América. Então, é uma equipe que vem numa crescente. Você tem ali o Petrópolis, o Art Sul. Essas equipes estão ali atrás do Rezende. Além do americano, esse sim faz um campeonato realmente bem abaixo, né? Kayser, na Série A2, o Campeonato Carioca, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil mesmo. Todo jogo é mata-mata. A gente está chegando na sexta rodada hoje. E a próxima rodada do Araruama, hoje, joga contra a equipe do Rezende. A próxima rodada do Araruama é contra o Maricá, que está na parte de cima da tabela de classificação. O Maricá joga nessa rodada ainda. E o Rezende, na próxima rodada, vai enfrentar a equipe do América, que a gente não sabe o que vai acontecer. Falando do Campeonato Carioca da Série A2, por exemplo, o Olaria, com três rodadas no Campeonato Carioca, o Olaria teve três derrotas. Muita gente já chutaria o balde. E o Olaria continuou treinando, perseverando e conquistou duas vitórias e já está ali pertinho do G4. É um jogo difícil contra a Cabofriense, fora de casa, mas o Olaria subiu na tabela. A camisa também pesa nesse tipo de competição, Kayser. Exatamente. Amanhã, né? Olaria e Cabofriense. Jogo vai ser amanhã porque acontece no mesmo estádio do nosso jogo, né? No estádio Ossi Rezende em Bacaxá. Vamos fazer o seguinte, falando em Bacaxá, falando em Ossi Rezende, como será que está o clima na região dos lagos? Vamos até lá? Vamos levar você até lá? Vai aparecer aqui, ó. Olha só que coisa boa. Está bonito lá o céu azulzinho, né? Não tem nenhuma nuvem. Então enche a tela, bota o Bacaxá na tela para a gente. E quem está lá para falar mais sobre o clima, sobre as informações desse jogo, é o nosso repórter Paulo Vitor Viviani. Estádio Ossi Rezende em Saquarema. Araruama e Rezende, a sexta rodada da Série A2. Paulo Vitor Viviani, PV. Quais são as primeiras informações daí? Muito boa tarde, meu amigo. Olá, muito boa tarde, Daniel Kaiser. Boa tarde, Thiago Silvia. Todo mundo que acompanha a TV Alerj. Um jogo de duas equipes que estão vivendo momentos opostos na tabela. Enquanto o Rezende vem de quatro jogos sem vitória, são dois empates e duas derrotas, o Araruama vem de quatro jogos de invencibilidade e com uma importante vitória fora de casa contra o América, como vocês disseram anteriormente. E para essa partida, o Araruama não conta com o zagueiro Matheus Félix, que foi suspenso na última partida. No lugar dele, entra também zagueiro Sandro. Nós conversamos com o Antônio Carlos Roy, o técnico do Araruama, sobre esse bom momento que vive a equipe e a importância de uma vitória hoje contra o Rezende para colocar a equipe no topo da tabela brigando pela vaga na semifinal da competição. Vamos ouvi-lo. Hoje é um jogo da confirmação. Essa é a palavra que eu tenho usado para eles desde segunda-feira. Porque era uma equipe que começou faltando duas semanas para o início da competição. e hoje a gente está brigando dentro desse G4. É importante saber que o jogo é difícil, é um jogo que a equipe do Rezende tem uma equipe muito forte também, falando fisicamente. Então é um jogo que a gente tem que ser inteligente e saber jogar. Agora falando sobre o Rezende, o Daniel Kaiser e Thiago Silva, a equipe que só venceu uma partida na competição que foi na estreia contra o americano que teve a transmissão da TV Alerja. Conta com um retorno muito importante para esse duelo que é o do meio campo goiano, o artilheiro da equipe da competição que fez os dois gols no empate contra o Arte Sul na penúltima rodada. Eu conversei com o técnico Carlos Leiria. Ele contou para a gente como foi a preparação para essa equipe para sair desse momento difícil de quatro jogos sem vitória em busca dos três pontos nessa partida de hoje. Vamos ouvi-lo. Boa tarde. É um grupo muito bom de trabalho e a preparação foi muito intensa. O pessoal está bem concentrado, bem atento aos detalhes que podem ser favoráveis a nós nesse jogo. A ideia é essa, é justamente voltar a vencer na competição para encostar ou até mesmo para poder entrar no G4. Tá, e o Carlos Leiria falando sobre esse time do Rezende. A gente também ouviu o Antônio Carlos Roi. São duas equipes que a gente já acompanhou aqui na tela da TV Alerj. Me chama a atenção, a gente já vai ver as escalações, os times estão entrando em campo agora. O Araruama tem tido como característica nesse campeonato não mudar muito as suas escalações, tentar, o Antônio Carlos Roi tenta manter sempre a mesma base, enquanto o Rezende, o Carlos Leiria até aqui já utilizou 27 jogadores diferentes do elenco, 19 deles já começaram uma partida. É um time que muda bastante. Hoje são quatro mudanças, por exemplo, em relação ao empate contra a equipe do Serrano. Então, é uma equipe que muda muito enquanto no Araruama só uma mudança, que é a entrada do Sandro, como disse o PV, na vaga do suspenso Matheus Félix. Vamos dar uma olhada nas escalações já, então, para depois o Thiago comentar. Vamos começar pelo time do Araruama, que é o mandante no jogo de hoje e já está definido pelo técnico Antônio Carlos Roi, com Luiz Henrique no gol número um, na lateral direita, Rafael França, dois, três, Jonathan e quatro, Sandro, a novidade, e cinco, Juninho, seis, é o Espeto Júnior, oito, Tiaguinho e dez, Canário. Na frente, onze, Washington, vinte, Henrique e vinte e dois, Lafayette. Esse é o time do Antônio Carlos Roi, e os reservas estão ali do lado esquerdo da sua tela. Vamos dar uma olhada também no time do Rezende, definido pelo Carlos Leiria com o Léo Lopes no gol número um, Daniel na lateral direita, dois, João Félix, três e Gessé, quatro, a dupla de zaga, seis, Julinho na lateral esquerda, cinco, Juliano e sete, Goiano, dez da Silva, oito, Vitor Braga, na frente, treze, Neto, onze, Eric, esse é o gigante do vale, o Rezende, escalado pelo técnico Carlos Leiria. A Pita, o jogo, a arbitragem de Lucas Coelho Santos, auxiliado pelo Diego Luiz Couto Barcelos e pela Nayara Mendes Tavares. Times escalados, times em campo, já já a bola vai rolar em Bacachá pra você, curtir com a gente esse grande jogo do Campeonato Carioca. Agora, o Rezende, eu não sei se é realmente o Leiria tentando se adaptar ao que o jogo pede, o que ele entende que seja melhor do elenco dele pro jogo, ou se ele ainda não encontrou a escalação que ele considera ideal. É, mudou algumas peças na equipe, o Rezende tá na corda bamba, né, o campeonato é de tiro curto, o Carlos Leiria precisa pontuar, precisa vencer, mesmo jogando fora de casa, hoje no estádio o Rezende. E o técnico Antônio Carlos Roi, do outro lado, comanda bem o time da Araruama, ele vem leve. Depois da vitória que o Araruama conseguiu fora de casa, diante da equipe do América, o Carlos Roi, que é conhecido como o rei do acesso, ele que é natural de São Gonçalo, Kaiser, tá fazendo aniversário hoje. Hoje é o dia do aniversário do Roi. Soprando velhinhas. É, natural de São Gonçalo, completando 55 anos de idade hoje, é um técnico experiente muito rodado no cenário do futebol carioca e o técnico Carlos Leiria vai tentar vencê-lo, é um duelo à parte dos dois treinadores renomados da série A2 do futebol do Rio, que jogam, que fazem parte das equipes de menor investimento. O Antônio Carlos Roi já conquistou a segunda divisão do Campeonato Carioca cinco vezes na carreira, você falou, o rei do acesso. É o rei do acesso. Ele, se tem alguém que conhece, entende desse negócio de acesso, esse alguém é o Carlos Roi. Claro, tá, vai, a missão é um pouco mais difícil, até pelo investimento do Araruama comparado com outras equipes do Campeonato, o Araruama não chega como uma das equipes favoritas para o acesso, mas, como a gente falou, na última rodada, por exemplo, surpreendeu, conseguiu vencer o América no Juris Coutinho. O jogo teve a questão da expulsão do JV, bem no comecinho da partida, o que dificultou a vida do América, inclusive, esperava-se, como o Thiago disse mais cedo, que o Romário pudesse fazer a sua estreia como jogador na competição aos 58 anos, mas, em função dessa expulsão e o resultado ruim, acabou que a coisa complicou, né? Não deu para o Romário estrear, realmente não deu para o Romário estrear com a camisa, reestrear, na verdade, com a camisa do América como jogador, ele que tem um sonho, o Romário tem um sonho de jogar ao lado do filho, o Romarinho, que já fez um belo gol no Campeonato Carioca da Série A2, o Romarinho não é titular na equipe do América, mas o Romário quer voltar a jogar, mas o time do Araruama realmente jogou água no chup do América nessa partida no estádio de Julite Goutinho e o Araruama conquistou uma vitória importante, que assustou as outras equipes que estão concorrendo ao acesso do Campeonato Carioca, né? Tem o G4, que é o Campeonato Carioca da Série A2, e o Araruama entrou na briga. E quando a gente fala de campeonato muito equilibrado, Thiago, por exemplo, o líder atualmente é o Duque de Caxias, a equipe que subiu esse ano, que veio da Série B1 para a Série A2, e o Araruama está lá em cima na briga também, que é uma equipe que subiu no ano passado, que estreou na Série A2 no ano passado, ou seja, você vê que mesmo as equipes que vêm da Série B1 já chegam com força na Série A2 também. Verdade, exatamente. Cara, promessa de jogão e a gente vai curtir todos esses detalhes aqui na TV Alerja. é um grande privilégio estar ao seu lado, Kaiser. Vambora! A bola vai rolar! E você vem com a gente aqui na tela da TV Alerja, Série A2 do Campeonato Carioca. De um lado, o Araruama, do outro lado, o Resende. Temos outros dois jogos acontecendo de forma simultânea ao nosso, Serrano e Maricá, Duque de Caxias América. Claro que a gente vai ficar de olho em tudo que acontece nesses jogos, principalmente Duque de Caxias América que se enfrentam em Moça Bonita. O jogo entre Serrano e Maricá é lá no Atilhão, no Atilho Marotti. expectativa muito grande de jogos que você vai curtir com a gente aqui na tela da TV Alerja. Vem com a gente no YouTube, também no canal 12 da NET, no 10.2 UHF. Vem chegando, a bola vai rolar lá em Bacaxá no Estádio Ossi Resende. O Resende atacando nesse primeiro tempo da esquerda para a direita, o Araruama da direita para a esquerda. Tudo pronto! A bola vai rolar! Ao! Torizo árbitro! A bola está rolando! Começa o jogo entre Resende e Araruama para você curtir conosco aqui na tela da TV Alerja todas as emoções desse grande jogo que você curte a partir de agora. Vem, bate espeto! Bate espeto! A tentativa de atualizar me tenta avançar a equipe do Resende pela primeira vez aqui para o lado direito. Chegou por baixo ali o camisa número 6, o Espeto Júnior. E é ele que vai cobrar o lateral aí para a equipe do Araruama. Já bota na frente. De novo o Espeto Júnior de cabeça. Ela chega no Tiaguinho. Acontece a tabela devolução para o Tiaguinho a bola é boa vem o cruzamento para dentro da área afasta o time do Resende e o Apto já sinaliza não houve toque no braço nessa primeira chegada do Araruama. É o time da casa tomando a iniciativa. Em menos de um minuto a equipe do Araruama conseguiu chegar ali na parte ofensiva do campo. Teve até um lance ali cruzamento dentro da área um possível toque de mão mas a gente reviu aqui que na verdade a bola bateu na coxa do jogador da equipe do Resende nada de falta nada de penalidade não. O árbitro foi muito bem no lance. É a gente viu ali de novo o lance aí o ato da partida o Lucas Coelho Santos a venda ali para ver se está tudo certo dá aquela checada no atleta do Resende também está ali o Vitor Braga dando aquela checada no companheiro e aí no primeiro plano você vê o Daniel pronto para essa cobrança você vai rever a dividida olha só acaba atingindo com não sei se acho que me apareceu meio sem querer né mas com o braço direito o rosto ali do Da Silva que acaba sentindo na jogada e enfim foi para o chão mas aparentemente já recuperado tudo certo com camisa número 10 da equipe do Resende o Da Silva que jogou nas últimas duas temporadas no Ercílio Luiz mas já passou pela base do Inter o Inter de Porto Alegre formado na base do Inter depois passou também por um tempo no Havaí hoje joga aí no Resende no ar das contratações os times sempre se reformulam bastante né como não tem um calendário completo acabam se reformulando bastante para para a disputa da série A2 e aí passam para uma equipe depois que vai disputar B1 a B2 no último trimestre do ano é mais ou menos assim que funciona enquanto isso vem chegando o time do Resende com o perigo lá pelo lado esquerdo são dois na marcação o passe por dentro buscando o Neto não consegue fazer o domínio a bola dá uma escapulida vai saindo pela linha de fundo queria o escanteio Neto mas a arbitragem está confirmando apenas o tiro de meta Resende Araruama que não tem feito jogos de muitos gols o Resende um pouco mais tem cinco gols marcados tem empatado ali o terceiro melhor ataque da competição o Araruama só três gols até aqui na competição é o terceiro pior ataque são três gols marcados em compensação são só três gols sofridos a quarta melhor defesa da competição enquanto o Resende já sofreu cinco gols até aqui na competição aí a bola dominada pelo time do Resende lá vem o gigante do Vale tentativa de lançamento buscando o Goiano a bola foi cortada e depois a falta marcada Resende como eu falei venceu o primeiro jogo depois foram duas derrotas para Petrópolis e Cabo Friense a vitória foi contra o Americano na primeira rodada a gente transmitiu esse jogo aqui na tela da TV Alérgica e depois empatou os dois jogos seguintes Artesul 2x2 e Serrano 1x1 já o Araruama perdeu a estreia contra Cabo Friense no momento que vem tentando chegar ali pelo lado direito vem cruzamento para dentro da área a bola foi passando por todo mundo briga por ela ainda no meio de campo o Canário foi para o chão é falta marcada falta marcada e tem uma boa chance em cobrança de falta a equipe do Araruama PV falta marcada a gente tem chance de uma cobrança de falta mas é aquilo né PV você tem acho que o número aí de gols de falta no campeonato tem sido coisa rara não tem? tem é isso tem sido coisa rara teve apenas um gol de falta na competição até o momento que foi justamente na estreia do Resende contra o Americano que você narrou inclusive muito bem gol do Juliano Fabro camisa 5 do Resende até o momento um gol na competição são 29 partidas é só um gol de falta né lá na primeira rodada foi justamente do adversário do Araruama mas quem sabe aí nessa nessa cobrança né estou vendo ali o Washington né que fez um dos gols ali já do Araruama na competição está ali na bola tem uma outra opção quem sabe nessa atualmente os gols de falta estão saindo cada vez menos no cenário do futebol mundial não falo nem do futebol brasileiro no futebol do Rio de Janeiro no futebol mundial gols de falta são coisas raras no futebol hoje em dia e você ouviu a orientação né espeto rebote do goleiro para ele ajeitar ali a sua posição né para ter a chance melhor de pegar esse rebote vai ser autorizada a cobrança é o Canário e o Washington na bola são 5 4 jogadores na barreira né mais uma galera ali perto né você vê a barreira principal com 4 jogadores depois mais uma galera perto para atrapalhar a visão do Léo Lopes vem o Canário na bola pé canhoto ficou na barreira a bola voltou de novo no Canário ele bateu de longe mandou por cima apenas tiro de meta no capitão aí da equipe do Araruama o Canário tiro de meta apenas para a equipe do do Rezende Cobrar Araruama que também é conhecido como Arara foi fundado no ano de 2016 Kaiser e o capitão da equipe é o Canário Canário e Araruama se dão bem? com certeza né o time do pássaro é o time passarinho mas o Canário que inclusive foi também uma das novidades do Araruama ele que jogou o início do ano no no Rio Branco de Venda Nova Rio Branco de Venda Nova que disputa o campeonato Capixaba foram 15 jogos lá chegou agora também para a disputa da Série A2 no time do Araruama e já assumindo a braçadeira de capitão e aqui vem o Rezende tentativa de levantamento do Eric a bola ficou no meio da marcação sobra de bola da equipe do Araruama vai tentar sair jogando lá de trás o passo foi errado ela vai sobrar nos pés do da Silva domina o garoto deixa de lado encontra o Daniel já devolve para o da Silva volta um pouco a jogada você ouvindo também o som do campo o som ambiente orientação dos dois técnicos esse aí que você está ouvindo é o Antônio Carlos Roy orientando a marcação do time aqui agora sai jogando errado de novo a equipe do Araruama já recupera fica com ela o Vitor Braga faz o passe aberto lá pelo lado esquerdo tenta passar por ali pela marcação o Goiano faz a devolução para o Juliano tem opção da Silva já se manda o Juliano lá na frente prefere tocar para o Daniel faz a devolução por dentro esse daí é mais uma vez o da Silva faz o lançamento lá na ponta ela chega no Julinho vai no mano a mano ele e o Lafayette passou no primeiro momento o Julinho adiantou demais a bola chegou para cortar o Jonathan completa e afasta dali a equipe do Araruama mas sai jogando errado de novo já recupera o Rezende vem com o Juliano ele bate de fora a bola desvia vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta sem muito perigo Kaiser o jogo começou muito truncado a gente viu que as duas equipes estão correndo bastante e agora com 7 minutos e 50 dessa primeira etapa a gente consegue perceber que o time do Rezende vai chegando ali na parte ofensiva principalmente com as articulações de jogada do da Silva jogador de 25 anos de idade da Silva camisa número 10 canhoto se o time do Araruama der espaço para esse jogador ele pode criar muita dificuldade ali pode criar boas chances ofensivas a favor da equipe do Rezende da Silva é o camisa 10 um homem criativo você curtindo com a gente pensador da equipe do Rezende aqui vem trazendo bola a equipe do Rezende bola dominada de novo pelo camisa número 22 Daniel vem lançamento bola boa para o Eric ele faz o domínio em cada marcação pé canhoto na direção do gol encaixa Luiz Henrique fica com ela no goleirão do Araruama primeira finalização no alvo do jogo finalização do Eric oito minutinhos de jogo primeiro tempo o jogo começa bom a média do campeonato de gols não tem sido das mais altas a gente tem uma média de 1,86 gols por jogo são 54 gols em 29 partidas até aqui e uma curiosidade o time visitante vence mais que o time da casa são 10 vitórias de visitante até aqui 9 do time da casa e mais 10 empates tem sido e é aquilo adiciona aquilo que a gente fala da dificuldade do equilíbrio do campeonato verdade campeonato muito equilibrado mesmo são 33% 33% de vantagem dos mandantes com relação aos visitantes e o técnico Alexandre Gomes que é comandante da equipe do Duque de Caxias disse em casa é mais fácil vencer pois é né mas os visitantes também tem se dado bem nessa competição enquanto isso vem trazendo a bola aqui o Tiaguinho bota na frente olha o lançamento aqui pelo lado chega no espeto faz o passe um pouco mais atrás esse daí é o Canário segura olha recebendo Henrique faz a inversão busca o Rafael França lá do outro lado consegue fazer o domínio bota a bola no chão recomeça com o Jonathan tem a pressão pra cima dele vem o passe por dentro mais uma vez o Henrique carrega a bola o Henrique deixa um pouco mais atrás esse daí é o Sandro você vê né o time do Resende não chega a pressionar muito agora vai fazer um pouco mais de pressão o Neto mas deixa o Araruama trocar passes lá atrás e tenta pressionar a partir do momento que cruza a linha de meio de campo aí a bola chegando mais uma vez com o Henrique vai tentar passar por ali agora dá uma esticada tenta avançar pelo gramado a bola chega no espeto faz a tabela curta de novo o espeto tem agora a pressão foi obrigado a recomeçar jogo fica um pouquinho numa marcha um pouco mais lenta agora nesse comecinho tabela pra cá pra lá de novo o Canário mas aí ele deu mole deu mole e o Da Silva tomou dele lá vem o camisa 10 do Resende encara a marcação tá meio sozinho agora sim chega apoio tem o Eric passando por dentro Da Silva preferiu voltar e recomeçar com o Juliano faz o passe de novo agora no Daniel entrega curtinho o passe de novo pro Daniel olha acaba preferindo voltar recomeçar tudo e aí o Gessé vai voltar lá no goleiro Léo Lopes teve alerge na Série A2 com você Arena Esportiva projetos sociais notícias do esporte terças às nove da noite o jogo tá parado aí o juiz parou o jogo né porque tem o jogador do Resende ali que tá sentindo um pouco tem ideia do que pode ter acontecido aí PV? ele tá se queixando anteriormente de uma um problema no rosto né casa um problema no olho já foi atendido pela equipe médica aqui do Resende tudo bem tá recebendo então ali um atendimento jogo na região dos lagos em Saquarema você curtindo com a gente aqui na tela da TV alerge as emoções da Série A2 lá vem o Araruama vem a bola aqui pelo lado chegando no Canário ele faz o domínio cruzamento pra dentro da área consegue afastar dali o Gessé e agora pode pintar contra-ataque bom pra equipe do Resende só que aí não tinha gente tinha bastante gente do Araruama recuado o Neto recebeu ali mas já pressionado imediatamente esse daí é o Henrique chega ali em cima dele o Juliano Henrique já deixa um pouco mais atrás vai trabalhando a bola equipe do Araruama 12 minutinhos primeiro tempo de jogo 0x0 até aqui é a Série A2 do Campeonato Carioca que você curte com a gente de ponta a ponta na tela da TV Alerge lá vem o Araruama já subiu a bandeira no vale mas nada como vá é só no jogo lá do América contra o Duque de Caxias aqui não tem aquela questão de esperar o lance concluir a Nayara Mendes Tavares já flagrou e realmente estava a gente foi por essa imagem aí impedido não ficar não fica nenhuma dúvida sim sim estava impedido sim foi a Nayara levantou o instrumento de trabalho ali a bandeirinha foi aquele impedimento o Kaiser impedimento feijoada que é um pedacinho de orelha um pouquinho de nariz um pouquinho de cabelo também mas impedimento muito bem marcado pela Nayara muito bom impedimento feijoada gosta de uma feijoada assim fim de semana é bom né na sexta-feira cai bem Kaiser qualquer dia né aqui vem trazendo Araruama de novo pelos lados vem a bola na direção do gol segura Léo Lopes parecia que preferiu um cruzamento acabou vindo a finalização do Daniel aliás do Rafael França né perdão e o Léo Lopes estava ligado e ó já tem gol na rodada hein daqui a pouco eu falo aqui roubou a bola lá vem o Araruama entrou o drible lá vem o chute do Juninho segura Léo Lopes depois solta e vem o corte pra linha lateral errou na saída de bola o Rezende o Juninho atento chegou tomou e aí teve talvez a grande chance do Araruama no jogo você reveu a finalização do volante o goleiro em dois não chega nem sem dois tempos né porque depois chegou ali sem querer saber de brincadeira o João Félix tira essa bola daqui a roubada de bola foi boa segue aí Kaiser lá vem de novo o time do Araruama cruzamento vai ter escanteio deixa eu ir rapidinho o PV me chamou pode falar PV você e o Thiago Silva estavam falando sobre o equilíbrio na competição eu tive a oportunidade de participar do programa Arena Esportiva com o Rui Guilherme falando justamente sobre a série A2 do campeonato e um dos temas do debate foi exatamente o equilíbrio entre as equipes e que o fator casa não tem sido um diferencial aqui vem a cobrança do escanteio a bola foi cortada exatamente aliás dê mais detalhes sobre o programa meu caro PV quem quiser acompanhar o Arena Esportiva faz o que? exatamente o programa ele vai ao ar falando sobre a série A2 do campeonato carioca esta noite a partir das 9 horas quem quiser acompanhar continue ligado na TV Alerj então está feito o convite hoje 9 horas da noite o Arena Esportiva com o Rui Guilherme o Paulo Vitor Viviani e hoje também o Renato Azevedo direto do seu carro em movimento está sensacional eu falei que teve gol o Serrano estava falando do Serrano que está numa crescente no campeonato abre o placar contra a equipe do Maricá 1 para o Serrano 0 para o Maricá jogo no Atilio Marotti e o Maricá que não venceu na última rodada do campeonato carioca da série A2 jogou em casa recebeu a equipe do Arte Sul e não conseguiu vencer e agora tropeçando diante da equipe do Serrano o Serrano jogando em casa mas o Serrano vem numa crescente muito boa no campeonato carioca já fez um duelo muito equilibrado diante da equipe do América na última rodada não venceu por pouco e agora já começa uma partida em vantagem no placar o time do Serrano tem uma estrutura muito boa Kaiser foi a gente transmitiu aqui fez realmente um grande jogo contra a equipe do América e na semana passada a gente transmitiu aqui também o Maricá contra o Arte Sul um empate por 1x1 ali no charmoso estádio João Saldanha que foi um dos maiores jornalistas do Brasil foi técnico da seleção também aqui vem o cruzamento bola pra dentro da área tem um corte de cabeça e primeiro ano que o Maricá tá jogando lá no João Saldanha jogava no Alzirão nas últimas temporadas e agora tem um estádio pra chamar de seu em casa do Alzirão fica em Itaboraí João Saldanha em Maricá no bairro de Cordeirinho e é uma estrutura muito boa muito boa a estrutura do estádio João Saldanha é bem aconchegante aqui vem uma cobrança de escanteio pra equipe do Araruama 17 minutos desse primeiro tempo direto do estádio Ossi Resende em Bacaxá você vê aí a movimentação dentro da área vem o cruzamento bola vem viajando forte na segunda trave subiu o Léo Lopes deu um tapa na bola sobra de bola vai sendo ali ia sendo do Rafael França acabou errando de cabeça ela fica com o Resende pra puxar o contra-ataque já se manda lá na frente o Neto vem carregando a bola a bola chega no Neto dominou quer a devolução o Goiano o Neto bate sai do gol Luiz Henrique fecha a porta sobra de bola vai ser do Eric já deixando no da Silva devolução pro Eric vai pra cima da marcação vem o cruzamento buscando o Goiano na frente dele a marcação pra fazer o corte de cabeça sobra de bola ainda da equipe do Resende com o camisa 22 Daniel faz a tabela curtinha de novo Daniel já reorganizado o setor defensivo do Araruama acabou conseguindo passar o Juliano ele vem se aproximando bate ela desvia ali no Henrique vai saindo pela linha de fundo em escanteio escanteio pra equipe do Resende tem gente participando com a gente enquanto a gente vai revendo aí esse último lance olha só vamos dar uma olhada quem é que tá com a gente e saindo muito bem ali o goleiro ó Tammy Santos bora Resende torcedora do gigante do Vale também ó Janem de Brito vamos com tudo Arara tem torcedor dos dois lados aqui com a gente e a Mariana Marques vamos pra cima Araruama legal pode seguir mandando a sua mensagem você que tá no YouTube não esquece de deixar o like participar com a gente se inscrever aqui vem a cobrança do escanteio a bola vem pra dentro da área o toque de cabeça do Gessé a bola acaba subindo demais e vai pela linha de fundo em tiro de meta quase 19 minutos Thiago o jogo até aqui equilibrado né não tem ninguém melhor aí se sobressaindo não né é muito equilibrado a gente percebe que a equipe do Araruama quando o time do Resende tem a bola principalmente ali na parte defensiva do campo o Araruama adianta suas linhas e faz a marcação alta e quase conseguiu fazer um gol numa roubada de bola o time do Resende com o na verdade o time do Araruama o Araruama ali com o Juninho que roubou uma bola é porque ele não tem aquele caguete de centroavante de atacante ele é meio campista roubou a bola fez o drible e na hora de finalização faltou aquele faro de gol a bola dominada aí pelo time do Araruama vocês com Thiago Silva nos comentários Paulo Vitor Viviani nas reportagens comigo Daniel Kaiser e aqui vem o da Silva na velocidade vem carregando a bola rolou pro Neto dominou tirou do marcador o árbitro tá parando o jogo impedimento do Neto no ataque e depois teve um choque ali também no meio de campo vamos ver né se o Neto tava impedido ou não ele parte hum pelo corte da grama tem a questão da paralaxe né mas no corte da grama ajuda um pouco a gente a ter uma ideia melhor eu fiquei com a impressão que a posição era legal Thiago eu fiquei com muita dúvida eu também achei posição legal a gente tem a pausa aqui né a gente consegue ver e rever o lance algumas vezes o árbitro ele apitou não sei se ele marcou um impedimento ou uma falta ali no meio do caminho mas foi muito duvidoso esse sim foi feijado tinha pontinha de cabelo na frente se é que o árbitro auxiliar viu mas tá vendo essas marcações ali do gramado né é muito difícil o lance é muito ajustado esse é aquele que se tivesse o VAR no jogo e saísse o gol ia ficar traçando linha ali por um tempão né verdade foi um lance muito difícil mesmo você com a gente curtindo as emoções bola dominada aí pelo Daniel deixa a bola um pouco mais atrás aí o Jessé curtindo o João Félix faz o parque faz o passe a frente Neto vem buscar faz a devolução chega de novo ali no Vitor Braga tenta escapulir da marcação volta um pouco a jogada veio o lançamento cumprido a bola já tinha saído pela linha lateral o jogo já tava parado tem PV aí nas arquibancadas do estádio El Ciresenha de Bacachá tem um entre muitas aspas um espião aí um observador olha só me parece familiar esse rosto exatamente esse aí é o técnico da Cabo Frenço Rafael Soriano que tá aqui acompanhando a partida entre Araruama e Resende Cabo Frenço que joga aqui nesse estádio amanhã né exatamente Cabo Frenço joga aí amanhã contra a equipe do Olaria né e o Rafael Soriano tá aproveitando né também pra acompanhar ali o jogo ver né os próximos adversários né já jogou contra o Resende mas ainda já jogou contra o Araruama também né já conhece as duas equipes mas de qualquer forma acompanhando a competição né ficar por dentro de tudo que acontece e acompanhar futebol também quem não gosta né tem a fase final também né Cás é importante observar é verdade né o Araruama tá ali na beirinha do G4 provavelmente passeando na região dos lagos vou passar ali no campo ali no estádio Oci Resende pra assistir um jogo o técnico que também é experiente já foi treinador do americano de campos que não vive bem das pernas na tabela de classificação o Soriano conhece muito bem as equipes de melhor investimento do Rio de Janeiro e aqui com a bola a equipe do Araruama esse daí é o Tiaguinho bola de novo pro Tiaguinho Tiaguinho até aqui no jogo não tá livre pra voar não bastante marcação ali do Resende aí de novo o Tiaguinho você viu o Neto tá ali na espreita já tenta a tabela pelo lado com o Rafael França ele se manda mas preferiu voltar a jogada o Rafael com o Canário atravessa aqui do outro lado pro Sandro a bola dá uma escapulida mesmo assim consegue chegar nela o Juninho vai pro mano a mano esse jogo aqui é complicado pro narrador ali na região de meio de campo porque do lado do Araruama tem o Juninho do lado do Resende tem o Julinho e o Juliano é um pouco trava-língua aí o Tiaguinho volta um pouco a jogada passe por dentro devolução pro Tiaguinho tenta encontrar o espaço foi pra Sando foi pro chão sem falta segunda arbitragem recuperação de bala da equipe do Resende tenta partir o Julinho aí a virada de jogo esse daí ganha o Daniel carregando a bola pro time do Resende devolução um pouco mais atrás temos aí 24 minutos de jogo 0x0 por enquanto Araruama em Resende você curtindo as emoções aqui na tela da TV Alerte da Série A2 do Campeonato Carioca quem é que sobe pra Série A1 do ano que vem aqui vem trazendo bola o time do Resende de novo pelo lado cara marcação passe bom por dentro no Goiano ele contra o Lafayette volta um pouco a jogada o Goiano trabalhando com o Julinho novo Goiano olha o passe pro Daniel faz o domínio encara a marcação o Daniel cabe até o tiro agora ficou com muita gente na frente né quase o time inteiro do Araruama pra ser mais sincero aí de novo o Daniel agora consegue abrir pelo lado direito ela chega no Eric vem cruzamento do Eric tranquila pro Luiz Henrique segurar Luiz Henrique que esse ano disputou a Copa do Brasil e o Capixaba pelo Real Noroeste goleiro de 28 anos 1 metro e 89 já com bastante rodagem bastante experiência também e esse tipo de cruzamento é a bola que o goleiro adora né sem dúvida né fica facinho pra ele facinho facinho você curtindo com a gente as emoções da Série A2 o Rezende tem a bola dominada lá no campo de defesa aí vem o passe mais comprido chega e toca nela o Eric mas acaba tocando errado ela fica tranquila ali com o Sandro teve Alerj na Série A2 com você aliás eu tava falando do Luiz Henrique que jogou no Real Noroeste sempre tem jogado uma média de três equipes por ano aquilo que eu falei da questão dos calendários mas é a primeira vez que ele joga no futebol aqui do Rio de Janeiro no futebol fluminense nunca tinha jogado aqui no estado do Rio de Janeiro primeira vez jogando aí na equipe do Araruama aqui a bola levantada vai ficando de novo ali com o espeto que volta a jogada e Kaiser o Luiz Henrique tem feito um bom campeonato não é à toa que que a equipe do Araruama levou poucos gols na competição foram quantos gols? foram poucos foram três gols tá fazendo um bom campeonato e agora aqui a falta cometida pelo Juninho e o primeiro cartão amarelo do jogo cartão amarelo para o Juninho para um dos integrantes em campos da família Jotainho no caso Juliano não é Jotainho mas enfim da família com Jota no momento que a gente chega aí na parada técnica obrigatória desse primeiro tempo 26 minutos hora daquela reidratação daquela conversa com os técnicos para ajustar o que está acontecendo em campo e na sua opinião o que os times tem que ajustar mais Thiago? Olha, o jogo começou truncado depois a equipe do Rezende conseguiu chegar na parte ofensiva do campo em algumas ocasiões por ali mas sem levar muito perigo para a equipe do Araruama Araruama quando o Rezende tem a bola principalmente eu disse isso no início na marca ali de 15 minutos quando o Rezende tem a bola o Araruama consegue adiantar as suas linhas e fazer a marcação alta e numa ocasião conseguiu até roubar uma bola ali com o Juninho e fez a finalização só que o Juninho não é centroavante não tem o cagoete de atacante conseguiu fazer a finalização mas não foi da forma que ele gostaria o Araruama precisa chegar mais na parte ofensiva com mais apetite precisa chegar com mais vontade na hora da finalização teve até uma cobrança de falta também que não foi feita com muita eficiência e o Rezende está conseguindo cadenciar o jogo o Rezende na verdade na tabela de classificação do campeonato carioca da série A2 o Rezende é o time que precisa vencer até porque está na oitava colocação na tabela de classificação tem 5 pontos contestados se vencer fica de uma forma melhor na tabela de classificação não digo tranquila e não digo muito boa eu digo que melhor porque tem 5 pontos se vencer chega a 8 pontos fica com a mesma pontuação que o Araruama está o Araruama vencendo essa partida aqui no estádio se Rezende Araruama entra no G4 passa o Aldax o Aldax que joga somente na próxima quarta-feira o Aldax tem um problema de jogar na quarta-feira no meio de semana por causa da série D da quarta divisão do campeonato brasileiro eu acho que o técnico Antônio Carlos Roy depois dessa parada técnica vai pedir para que a equipe do Araruama chegue com mais apetite na frente capriche na finalização porque o time do Araruama precisa ter esse capricho na finalização até porque está conseguindo roubar bolas na parte ofensiva do campo está faltando capricho na finalização e o time do Rezende tem o camisa número 10 da Silva que é um jogador muito sóbrio se ele estiver muito solto ali no meio do campo pode dar trabalho mas também não chegou com perigo na meta do goleiro Luiz Henrique não Kaiser essa situação do Aldax é muito curiosa porque isso mostra como o time teve um excelente desempenho na primeira divisão no ano passado conseguiu a vaga na Série D e esse ano não conseguiu vencer um jogo sequer aliás pelo contrário só perdeu foi uma campanha das piores que a gente já viu na primeira divisão do Campeonato Carioca é um caso a parte o Aldax é um clube empresa e a gente viu que no Campeonato Carioca da Elite do Futebol da Série A não conseguiu ter um bom desempenho e agora na Série A2 agora que caiu a gente até pensou vai cair vai ladeira abaixo mas não eles se reformularam o time do Aldax trouxe o plantel até a comissão técnica a galera de São Paulo pra jogar esse futebol aqui no Rio pois é o Aldax brigando pela parte de cima da tabela o jogo vai recomeçar vem aqui o lançamento cumprido pra dentro da área vem o desvio na pequena área e a bola sai pela linha de fundo o teu toque do Luiz Henrique é escanteio a cobrança de falta foi perigosa o desvio na pequena área ainda mais o Luiz Henrique atento deu um tapinha na bola pra mandar pra linha de fundo você vai rever a cobrança cobrança do Vitor Braga que foi o autor do gol os 52 minutos contra a equipe do Serrano e aí o desvio não sei se a bola ia entrar ou ia passar mas o Luiz Henrique não quis pagar pra ver aqui vem a cobrança de escanteio a bola vem fechadinha agora sim com tranquilidade Luiz Henrique segura olha falando da cobrança de falta do Vitor Braga foi um chute muito perigoso mesmo bola ainda quicou na frente do goleiro se o jogador do Rezende chega ali pra finalizar ia levar muito perigo no lance perigoso também pode ser esse ataque do Araruama Lafayette alguma dificuldade ali tá se puxado Lafayette na cara do árbitro falta e tem reclamação ali querendo até cartão amarelo do lance você vai rever né quando o o João Félix vê que não vai mais conseguir chegar que o que o Lafayette ia embora né falou fica aqui quase quis levar a camisa dele junto e uma curiosidade Kaiser o nosso queridíssimo Paulo Vitor o PV tá lá na beira do campo ele pode até observar melhor eu fico vendo daqui o o o árbitro da partida o Lucas Coelho tá sempre em cima do lance tem meia hora de jogo agora 28 minutos né quase meia hora ele tá sempre em cima do lance então raramente ele erra ele tá sempre ali pertinho pra ver se realmente foi uma simulação ou se foi falta clara bem posicionado o árbitro no jogo o Lucas Coelho Santos agora é a chance do Araruama numa cobrança de falta tá posicionado ali na bola o Tiaguinho perdão não é o Tiaguinho não é o Washington camisa 11 tem um gol na competição o Washington vem pra bola pé direito manda lá pra dentro da área consegue afastar o time do Resente sobra de bola vai ser ainda da equipe da região dos lagos lançamento do Henrique na direção da área tem um desvio de cabeça ela vem viajando pra lá e pra cá chute pro alto ela vai cair no Lafayette bateu de primeira errou o alvo teve uma chance claríssima o Lafayette mas ele conseguiu fazer o mais difícil ele chutou pra fora olha só ele vai receber e tava em posição irregular tá essa aí deu pra ver bem claro o impedimento ali que eu fiquei na dúvida não me pareceu ter sido marcado em campo é parece que a senhorita Nayara não levantou a bandeirinha por ali estava impedido sim mas ele poderia dominar essa bola e caprichar mais na finalização Kaiser vem tentando avançar a equipe vinha tentando avançar Arara aliás o Resente perdão mas o jogo tá parado agora sim o assistente trabalhando ali daquele lado pegando o impedimento e a gente vê que tava esse aí é um pouco mais fácil 29 minutos primeiro tempo de jogo é o Araruama uma equipe jovem o Araruama foi idealizado por três amigos médicos da cidade que jogavam futebol por diversão depois chegou um quarto sócio e aí chegou a ideia de criar um time e existia na época um time de futebol lá atrás mas há muito tempo faltava uma equipe na cidade de Araruama eles se juntaram inicialmente com o Arraial do Cabo na sua fundação em 2016 e depois viraram só o Araruama isso bem mais recente do ano passado pra cá popularmente conhecido como Arara é isso Arara Azul por muito tempo era o Arraial do Cabo Araruama um time com dois nomes aí no ano passado virou só o Araruama o Arara que tem uma estrutura muito boa também Kaiser uma estrutura muito legal uma estrutura pé no chão pro cenário do futebol de menos investimento digamos assim porque o futebol do Rio de Janeiro com essas equipes que não conseguem investir tanto precisa ter pés no chão porque o calendário também não ajuda tanto assim nem um pouco pouco calendário enquanto alguns times tem falta espaço no calendário outros times tem dois três meses de calendário aqui vem chegando o time do Araruama tenta ativar o passe mais a frente tenta fazer o giro Lafayette tenta passar por ali faz o corte a equipe do Resende sobra de bola vai ficando com o Jonathan antes a falta marcada falta marcada jogo parado é falta que favorece a equipe do Araruama você curtindo com a gente aqui na tela na TV Alerj olha aí a falta cometida pelo Eric mais uma vez posse de bola pra equipe do Araruama Eric que é um dos jogadores que não estiveram em campo na última partida do Resende o Resende tem quatro mudanças em relação ao último jogo entrou em campo por exemplo com o o Félix que hoje não aparece hoje é o Gessé quem vai na vaga dele aliás perdão na verdade o Félix tá né o João Félix é o Luiz Felipe quem não tá na zaga mas por exemplo o Eduardo Tanque o Guilherme Barroso o Diego Rosa são algumas das substituições das mudanças dos jogadores que não estão em campo hoje e todos por opção né aqui vem tentando trazer pelo lado esquerdo a equipe do Araruama com o Juninho corte foi feito a bola sai em lateral lateral já cobrado tenta avançar aqui a equipe do Araruama vem o passe aberto lá pelo lado direito agora recebendo o Thiaguinho vem levantamento pra dentro da área do Thiaguinho consegue fazer o corte a equipe do Resende agora pode pintar contra-ataque bom vem o lançamento lá na ponta bola cumprida ficou mais ali para o Jonathan que recupera a bola pra equipe do Araruama aí o Thiaguinho olha levanta a cabeça tenta encontrar uma opção não vê espaço volta um pouquinho a jogada recomeça com o Rafael França de novo o Thiaguinho volta um pouco recomeça ali com o Juninho sai jogando com o camisa número 20 o Henrique bola recuperada pelo time do Resende vai tentar partir no contra-ataque recuperação do Henrique tem bola dividida pode pintar contra-ataque do time do Resende vem trazendo aqui o da Silva vem na velocidade limpou olhou procurou alguém da Silva ele bate bateu fraquinho TV Alerj na Série 2 com você votação dos projetos no plenário ao vivo terças quartas e quintas às 3 da tarde volta a Braga volta a Braga fecha fecha você tá com a gente na TV Alerj curtindo as emoções da Série 2 dando uma girada por aqui segue 0x0 Duque de Caxias e América em Moça Bonita e 1 pro Serrano 0 pro Maricá no Atilho Marotti o Serrano vai mostrando poder de reação no campeonato e vai saindo da zona do rebaixamento e por enquanto vai empatando com a pontuação do Resende eu tenho que dar uma olhada aqui na tabela pra ver os critérios de desempate pra ver se tá ultrapassando o Resende ou não e tá hein no... perdão não tá não o saldo de gol tá ficando ainda com menos 1 o Resende tem 0 mas tá empatando a pontuação o Resende tá indo a 6 com esse empate o Serrano também tá indo a 6 e no momento quem tá entrando na zona de rebaixamento é o Petrópolis e o Art Sul tá ficando ali na beirinha o empate não é um resultado nada bom pra equipe do Resende nessa partida diante da equipe do Araruama o Resende empatou com o Serrano foi um jogo equilibradíssimo né foi no finalzinho ali um empate em 1x1 o Resende precisa vencer pra não entrar na zona do desespero que é aquela zona de rebaixamento lembrando que duas equipes caem pra Série B1 a terceira divisão do Rio exato e aqui vem o cruzamento bola pra dentro da área consegue cortar a equipe do Resende lembrando que quem cair pra Série B1 já disputa a Série B1 esse ano né assim que acabar a Série A2 logo depois começa a Série B1 acontece aí no último trimestre digamos assim assim como foi com o Aldax não é Kaiser o Aldax disputou a elite do futebol carioca nesse ano e nessa mesma temporada tá disputando a Série A2 que é a segunda divisão do Rio são cinco divisões Kaiser exato a gente transmitiu aqui em 2021 na TV Alerja a Série C que é a quinta divisão a gente acompanhou a ascensão por exemplo do Paduano que foi subindo a gente transmitiu depois também a Série B2 a Série B1 acompanhamos a subida meteórica do Paduano naquela ocasião Paduano que naquela ocasião tinha o PV que hoje é a lateral esquerda da equipe do Arte Sul e ano passado foi campeão carioca da Série A2 jogando na equipe do Sampaio Correia exato né a gente viu o PV aqui vimos muito o PV nos jogos do Paduano naquela época e vimos também o PV aqui na semana passada na partida entre o Arte Sul e o Maricá quem não conhece o PV é lateral esquerdo qual o do Vitor? melhor que esse PV só o nosso PV ah também muito bom craque e vou confirmar o cartão no último lance Kaiser o camisa 8 do Resende o Vitor Braga uma entrada forte ali em cima do Thiaguinho falei que ele é craque já chegou com a informação na hora tá bem ligado ali na beira do campo aí o Lafayette já deixando a bola um pouco mais atrás recebendo o Juninho aí o passe curto bola lá pelo lado direito de novo aí o Thiaguinho recomeça com o Sandro tenta encontrar o espaço o time do Araruama joga em casa tenta entrar no G4 e o lançamento cumprido disputa normal de jogo o Daniel fica com a bola e chuta pra longe aí o Matriz cadinha de cabeça ela fica com o Neto e pode avançar tem o Goiano chegando do outro lado atravessou a bola vem o chute pro gol e espalma o goleiro a finalização do Eric recebeu uma bola cara a cara com o Luiz Henrique que mostrou reflexo no lance e fez uma belíssima defesa você vai rever o contra-ataque perigosíssimo era ele e o goleiro e o goleiro cresceu na frente do camisa 11 da equipe do Resende eu achei que ele estava em posição irregular Kaiser achei que tinha um pedacinho de impedimento por ali o árbitro auxiliar estava em cima do lance mas o atacante da equipe do Resende não pode perder esse tipo de gol não pode não foi marcado impedimento estava valendo não tem o VAR se saísse o gol ia valer é um gol perdido falta um pouco de capricho na equipe do Resende na hora da finalização eles conseguem trabalhar bem a bola chegam na cara do gol mas na hora da finalização falta um pouco de capricho vamos dar um abraço aqui para o pessoal da WR Vigilância que está acompanhando o jogo com a gente enquanto isso vem o toque aqui pelo alto jogo parado tem falta marcada vamos dar uma olhada quem mais está com a gente também vamos botar aí na tela galera participando olha só o Rafael Coelho meu pai está no estádio estou acompanhando hoje aqui pela Lerge que está com uma transmissão espetacular valeu Rafael o tricolor Rafael Coelho time do Thiago Silva exato nasceu xará Thiago Silva o monstro torcedor do Fluminense não vê a hora dele estrear porque está ai está complicada a coisa viu ó o Alci Francisco Brás Araújo torcendo pelo Araruama e para o gol do Washington aqui em Águia Branca Espírito Santo valeu Alci logo ali pois é nosso estado vizinho Espírito Santo sempre muitos capixabas acompanhando o futebol do Rio de Janeiro Paula Sabrina Matos bora da Silva tua família está aqui na torcida por vocês legal a família do da Silva camisa 10 do Rezende Leonardo da Silva Matos 25 anos de idade talentoso camisa 10 da equipe do Rezende como eu falei mais cedo jogador que já teve passagem pela base do Inter né de Porto Alegre lembrando que hoje depois do futebol tem o samba logo após a partida entre Araruama e Serrano o Giro Cultural apresenta o grupo Imagina Samba hum ah eu sou muito fã do Imagina Samba hein sou muito fã será só mas eu devia ter feito melhor vai não me deixa lembranças me sinto só deu pra ver que você conhece só uma Kaiser do lado pra acompanhar o Kaiser agora toda transmissão eu canto um pagode mas tem Imagina Samba melhor deixar o Imagina Samba cantar depois da nossa transmissão né lembrando que essa é uma parceria da TV Alerja com a Funardi daqui a pouquinho tem Imagina Samba e agora tem cartão amarelo pro banco ali hein PV é isso Kaiser já te confirmo quem levou o cartão amarelo parece o Luiz Henrique do Botafogo ali mas não é não né obviamente lembra demais mesmo Botafogo que do Rezende né trouxe alguns jogadores né pro seu sub 23 há dois anos atrás entre eles o Jefinho que foi talvez o grande destaque dessa leva aliás o Rezende sempre muito forte na base né junto com a parceria com a Pelé Academia e eu lembro que trouxe Jefinho Brandon outros grandes jogadores que fizeram a grande campanha pro Rezende naquele Canarioca de 2022 e aí a falta marcada PV você tem uma nota hoje pro me assume ou me esquece aqui Kaiser eu prefiro esperar o Imagina Samba cantar pra fazer a comparação né pra mostrar que você como cantor é um excelente narrador ah mas lá na feira de São Cristóvão no karaokê eu sempre sou muito elogiado eu canto muito bem lá entendi eu vi uma risada aqui no meu ouvido vocês não ouviram nosso coordenador aqui tava rindo aqui gostoso não entendi nada aqui o lateral que vai ser cobrado pelo Daniel lá pelo lado direito botou essa bola na frente tentativa do passe foi o Goiano quem tentou fazer esse passe a bola acabou saindo pela linha lateral vem o Daniel pra cobrança toma aquela distância pra mandar o lateral lá pra dentro da área a bola vem viajando tem o corte de cabeça vai brigar por ela ainda o Goiano consegue afastar a equipe do Araruama e depois a falta marcada a falta cometida pelo Gessé favorece a equipe do Araruama diga lá Paulo Vitor Viviani anteriormente você e o Thiago Silva estavam comentando sobre o Araruama que anteriormente era chamado de Arraial do Cabo tem um uniforme muito bonito que o nosso craque o Paulinho o Paulo Cardoso fez as imagens da camisa do Araruama uma camisa bem bonita tem uma Arara também como destaque lindíssimo é o mascote Arara lindíssimo o escudo enquanto isso tenta ativar o chute a bola fica tranquila com o goleiro Léo Lopes você curtindo com a gente aqui na tela da TV Alerja as emoções de Araruama e Resende respondendo aqui o MKZ que está perguntando quem é o mandante do jogo é o Araruama jogo na região dos lagos na cidade vizinha Araruama Sacoarema estádio Ossi Resende estádio que recebe muitos jogos também dos times grandes da primeira divisão do Fluminense do Vasco do Botafogo eventualmente também o Flamengo estádio do Boa Vida Exatamente dono do estádio é o Boa Vida mas sempre muito utilizado tanto que nessa competição é utilizado tanto para o Araruama como pela Cabo Friense já estive presente no estádio do Boa Vida em algumas ocasiões inclusive quando tem jogo do Boa Vida jogando no estádio Ossi Resende por aqui Kaiser o presidente faltam 10 minutos de jogo o presidente chega de helicóptero você já viu? que coisa depois de 10 minutos aparece o helicóptero lá por exemplo se a gente for abrir transmissões aqui no estádio Ossi Resende faltando 10 minutos o presidente está chegando de helicóptero é uma barulheira danada do mesmo jeito quando você está fazendo no João Saldanha jogo do Maricá aqueles fogos é parecido aqui no estádio Ossi Resende também o helicóptero faz uma barulheira tem que ficar com o fone assim apertar o fone no ouvido para se ouvir tem que esperar o helicóptero pousar deixar o presidente no centro do gramado e ir embora aí depois a gente começa a falar o jogo do Boa Vista é dessa forma atração à parte mas é legal é legal chega rapidinho o trânsito do Rio de Janeiro não deixa ele chegar foge do trânsito e agora vai ter cartão amarelo para o camisa número 5 do Araruama o Juninho e ele já tem vai ser expulso expulso o Juninho do Araruama vai ficar com o jogador a menos o Juninho tinha tudo para ser o protagonista desse primeiro tempo e ele foi protagonista a vilão em Kaiser ele teve uma chance de abrir o placar ali por volta dos 15 minutos da primeira etapa e ele estava jogando mais avançado depois da parada técnica o técnico Roy atrasou um pouquinho o Juninho e adiantou ali o Canário e também o outro jogador o camisa de número 10 Canário e também o Thiaguinho e acaba que o Juninho já tinha cartão amarelo agora leva o segundo amarelo consequentemente o vermelho agora o Araruama vai passar um perrengue na sequência da partida por causa dessa expulsão do Juninho Kaiser tinha levado o cartão pouco antes da parada técnica e agora vai jogar praticamente um tempo inteiro com o jogador a menos o que o Araruama teve de vantagem na partida diante do América na última rodada agora vai ter de desvantagem jogando em casa teoricamente em casa contra o Rezende o Rezende vai pra cima Kaiser é isso é a segunda expulsão do Araruama no campeonato segundo no campeonato tivemos até só 7 cartões vermelhos agora 8 esse é o segundo recebido pela equipe do Araruama aliás Rezende e Araruama estão nessa lista cada um teve um cartão vermelho o Laria teve dois jogadores expulsos o Petrópolis já teve três expulsões vamos até 47 último minutinho desse primeiro tempo 0 a 0 até aqui só que agora o Rezende ganha um combustível a mais no jogo vai ter um jogador a mais por todo o restante da partida vai jogar todo o segundo tempo com um a mais o Araruama já tá louco pra acabar o primeiro tempo pra tentar arrumar a casa o dia do aniversário do Antônio Carlos Roy não tá sendo do jeito que ele gostaria que fosse Kaiser não é o presente que o Antônio Carlos Roy queria né aí a tentativa do desvio de cabeça vai brigar por ela o time do Rezende vem a dividida por baixo fica com ela o da Silva e o Rezende vai tentar já abrir o placar nesse primeiro tempo no último lance aí o Julinho tentou o passe a bola ficou na marcação ganhou o time do Araruama que agora deve jogar no modo contra-ataque jogar por uma bola aí pra tentar vencer o jogo no momento que está encerrado o primeiro tempo 0x0 nada de gols até aqui 0x0 entre Araruama e Rezende bom primeiro tempo aí disputado né não fomos tivemos muitas chances mas muito obrigado né que tem sido uma característica aí das partidas dessas duas equipes é jogo de poucos gols muita briga muita luta e muito equilíbrio né Thiago Daniel Daniel Kaiser as equipes não se expõe tanto né e aí a parte defensiva acaba sobressaindo nesse tipo de competição que é a série A2 do campeonato carioca teve uma roubada de bola justamente do Juninho né que foi expulso ainda no primeiro tempo ele que chegou ali na cara do gol pra finalizar mas não finalizou com muito capricho a equipe do Araruama não conseguiu ter a vantagem no placar nessa primeira etapa e agora eu não sei o que o Roy que é o rei do acerto vai fazer no intervalo pra ajeitar a casa com um jogador a menos até porque o Rezende teve uma boa atuação digamos que teve uma boa atuação a equipe do Rezende agora vai ter um jogador a mais e pode complicar a vida do Araruama promessa de jogão nessa segunda etapa agora com mais espaço vamos ouvir os personagens desse primeiro tempo Paulo Vitor Viviani direto do gramado caso estou aqui ao lado do Canário o capitão da equipe do Araruama um jogo bastante disputado nessa primeira etapa e nesse finalzinho o Araruama acaba sendo tendo jogador expulso o que precisa melhorar pra equipe sair daqui com a vitória é assim com certeza a gente não esperava ter jogar com menos um em casa a gente vem buscando a vitória a gente vem buscando a posse de bola agredindo bastante a equipe deles agora é ver que o professor Roy tem pra passar pra gente acertar ali quem sabe a gente sai com a vitória aqui hoje ainda dentro de casa obrigado Canário pela participação Cáss a equipe do Rezende saiu toda pelo outro lado eu não consegui pegar ninguém pra conversar com a gente aqui essa tarde beleza então a gente tenta ouvir depois também da partida quem sabe algum jogador do Rezende mas o vestiário dos visitantes como você tá vendo lá em cima lá do outro lado e realmente fica um pouco mais complicado vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta vai ter toda a análise do Thiago Silva do que foi esse primeiro tempo os melhores momentos pra vocês vamos girar pelos outros resultados passar pela classificação girar aqui pela Série A2 aqui na tela da TV Alerj pra você tá curtindo com a gente todo sabadão um jogo diferente pra você é a TV Alerj na Série A2 com você de volta de volta aqui direto dos nossos estúdios a TV Alerj por enquanto intervalo de jogo zero pra equipe do Araruama zero pra equipe do Rezende sem rede balançando primeiro tempo de poucas oportunidades poucas finalizações primeiro tempo muito obrigado mas temos um elemento novo pra esse segundo tempo que é a expulsão do Juninho o volante da equipe do Araruama que acabou recebendo o segundo amarelo agora no finalzinho do primeiro tempo já aos 45 foi pro chuveiro mais cedo e vai jogar com a menos a equipe da casa durante todo o segundo tempo é a chance do Rezende voltar a vencer na competição mas isso a gente vai descobrir ao longo do segundo tempo mas agora vamos dar uma olhada no que a gente conseguiu filtrar ali de melhores momentos desse primeiro tempo porque realmente não foram muitos lances ao longo do jogo mas Thiago obviamente essa expulsão impacta no que a gente vai ver ao longo do segundo tempo nessa partida porque agora vira um outro jogo a conversa no intervalo vai ser muito importante dos dois treinadores que vão ter que do lado do Rezende como que o Carlos ele iria vai poder aproveitar essa vantagem numérica do lado do Antônio Carlos Roy como se virar sem o seu volante que mudanças fazer que adaptações fazer verdade olha Kaiser o primeiro tempo não foi tão empolgante foi um jogo muito pegado principalmente ali nos primeiros 10 minutos da primeira etapa a gente viu essa cobrança de falta como o primeiro lance perigoso da partida teve um lançamento aí a cobrança de falta que acabou pegando na barreira Kaiser e amigos ligados aqui na TV Alerj eu sinto faltas dos gols de faltas olha só o trocadilho sinto falta dos gols de faltas que a gente costumava ver nos anos 90 principalmente com o Rogério Sene com o Marcelinho Carioca Juninho Pernambucano grande Marcelinho Carioca grande Juninho grandes cobradores de falta do cenário do futebol brasileiro e mundial né pra mim o Marcelinho Carioca foi o maior cobrador de faltas de todos os tempos que me desculpe David Beck Roberto Carlos e companhia não tô falando do Roberto Carlos cantor não mas falando da partida aqui a equipe do Rezende teve essa chance com essa bola parada aquele cruzamento bananinha né foi um chute ali do Vitor Braga a bola acabou quicando na frente do goleiro levando muito perigo se o jogador do Rezende tivesse dado uma casquinha na bola poderia levar muito perigo no lance mas não conseguiu o Rezende peca nas finalizações Kaiser e o Araruama também o Araruama se mandou pra parte ofensiva do campo em algumas ocasiões teve a finalização do Juninho que poderia ser o protagonista do primeiro tempo e acabou saindo como vilão e com essa ausência do Juninho o time do Rezende vai ter mais espaço na segunda etapa espaço esse que teve principalmente com o da Silva o Leonardo da Silva que é um jogador muito pensante no meio campo da equipe do Rezende ele teve espaço pra jogar mas tá faltando companhia né Leonardo tá faltando o Leandro tá faltando alguém ali pra poder se aproximar do da Silva pra que a equipe do Rezende consiga criar algumas boas possibilidades nessa segunda etapa já o Araruama agora nessa segunda etapa vai precisar fazer um jogo de raça vai precisar jogar com raça nessa segunda etapa pra tentar chegar ali no gol tentar chegar ali com o Canário pra tentar finalizar o Araruama mesmo jogando em casa no aniversário do técnico Roy o empate nessa altura do campeonato nesse jogo seria um bom resultado pelo que o jogo tá nos oferecendo mas a vitória levaria a equipe do Araruama pro G4 que é o lugar onde as equipes sonham em estar no campeonato carioca da série A2 quatro equipes se classificam pra fase de mata-mata que são as semifinais do campeonato carioca da série A2 também conhecidas como Taça Santos Dumont e aí tem aquele mata-mata os dois primeiros melhores decidem em casa a semifinal e depois na grande decisão não tem vantagem pra ninguém em casa é um campeonato muito difícil duas equipes são rebaixadas uma equipe só sobe pra elite do futebol é um campeonato muito difícil inclusive das duas últimas ocasiões 2023 e 2022 o Olari Atlético Clube bateu na trave foi pra decisão em duas ocasiões eu nem sei se o Olari vai chegar na decisão nessa temporada de 2024 mas o que o Olari fez nas duas últimas competições da série A2 do campeonato carioca em 2022 foi derrotado na decisão pela equipe do Volta Redonda e em 2023 o Olari perdeu o título pra equipe do Sampaio Correia que inclusive o Sampaio Correia fez um bom campeonato todo mundo dizia que o Sampaio Correia ia chegar na elite do futebol carioca e seria rebaixado seria rebaixado pra segunda divisão acabou que o Aldax Aldax Rio foi rebaixado aquele plantel que não deu certo da equipe do Aldax Rio não conseguiu ter um bom desempenho foi rebaixado da equipe do Aldax e tá fazendo até um bom papel na série A2 joga na quarta-feira porque também disputa a quarta divisão do campeonato brasileiro a série D que é um campeonato muito difícil o pessoal fala a série A é difícil a série B gente a quarta divisão do Brasil é uma das competições mais difíceis do futebol mundial assim como a série A2 com 12 equipes tradicionais na série A2 a gente tem o Araruama que é uma equipe que não é muito velha no cenário do futebol a gente tem o Duque de Caxias que já fez parte da série B do campeonato brasileiro que atualmente é líder do campeonato carioca da série A2 a gente tem o tradicional time do América que vem com o Romário vem com uma reformulação nessa temporada de 2024 a gente tem o Olari Atlético Clube que já revelou o Romário que já teve Garrincha o Mané das pernas tortas no seu plantel tem o Serrano de nome e tradição gigantesco tem que você falou que o Garrincha passou no Olari que o Serrano revelou o Garrincha exatamente o Mané das pernas tortas foi revelado no time do Serrano depois brilhou no time do Botafogo mas uma curiosidade Kaiser o Garrincha a gente está falando aqui do futebol do passado um pouquinho para relembrar coisas boas o Garrincha não brilhou com a camisa do Olari não fez nenhum gol no time da Rua Bariri ele foi muito bem no Serrano foi revelado por lá depois no Botafogo dispensa comentários e assim o campeonato carioca da série A12 tem o Maricá que tem uma estrutura para subir para a elite do futebol uma estrutura muito boa mesmo e se a gente for falar hoje que está no meio da tabela do campeonato carioca hoje a gente está na sexta rodada eu não sei quem vai subir eu não sei nem quem vai se classificar para o mata-mata o próprio Serrano o América que parecia favoritíssimo agora está em uma fase que você já tem dúvida se vai conseguir subir ou não exatamente o América que começou muito bem no campeonato agora está começando a oscilar o Olari que começou muito mal o campeonato e agora está numa ascensão joga fora de casa contra Cabo Frientes que perdeu na última rodada e agora precisa vencer olha como é o campeonato o Serrano que não ganhou ninguém ainda está vencendo a primeira no campeonato em intervalo de jogo por lá e tem o Araruama que venceu fora de casa o time do América ganhou uma cancha ganhou uma moral na tabela de classificação do campeonato carioca mas também tem o Rezende que tem uma camisa de peso no cenário do futebol do Rio ou seja eu não sei quem vai se classificar são 12 equipes poderiam se classificar 8 né Kaiser mas só 4 se classificam para o mata-mata Pois é só 4 é o campeonato disputadíssimo que a gente está curtindo aqui só dar uma passadinha rápida a gente falou da série D do campeonato brasileiro né temos 3 representantes do Rio de Janeiro disputando a série D o Aldaxa português e o Nova Iguaçu e 2 deles se enfrentam no dia de hoje o Aldaxa enfrenta a portuguesa logo mais esse jogo lá no Luso Brasileiro 18 e 30 jogão pela série D do campeonato brasileiro e o Nova Iguaçu nesse momento está jogando está vencendo o Itabuna 1 para o Nova Iguaçu 0 para o Itabuna vou puxar aqui rapidinho a classificação se eu encontrar aqui mas se não qualquer coisa eu trago mais tarde da minha classificação porque a gente tem obviamente os times brigando pela classificação essa é só a primeira fase da série D do campeonato brasileiro são vários grupos os times do Rio de Janeiro estão no grupo A6 o Nova Iguaçu e a portuguesa estão nesse momento na zona de classificação o Aldaxa está lá embaixo na última colocação já numa situação um pouco mais complicada tem 5 pontos o Serra tem 11 pontos ou seja está um pouco mais distante de qualquer forma dá talvez ali para brigar ainda lembrando que são 14 rodadas no total não está automaticamente eliminado mas é uma situação um pouco mais complicada para o Aldax que foca as suas energias também claro na disputa aqui da série A2 só que o Nova Iguaçu e portuguesa muito bem ali já para conseguir essa classificação tentar avançar seria muito legal a gente ter um time do Rio de Janeiro além mais um além do Volta Redonda que está batendo na trave para subir para a série B a gente ter mais um time do Rio de Janeiro na série C verdade a gente fala aqui do Campeonato Carioca da série A2 mas a gente não pode deixar de falar também dos clubes do futebol do Rio que fazem uma temporada muito boa o próprio Nova Iguaçu foi finalista do Campeonato Carioca da série A nessa temporada de 2024 o time do Aldax está bem na tabela de classificação e a equipe da portuguesa vem batendo na trave na série D em algumas oportunidades vai lutando para subir e tem o Hernani Brocador tem um plantel que tem bons jogadores por lá também a equipe da portuguesa a Lusa a zebrinha do futebol do Rio ano passado foi por muito pouco a gente teve a portuguesa contra o Caxias de Caxias do Sul no último jogo precisava só vencer em casa no Luso Brasileiro para conseguir o acesso acabou perdendo foi realmente batendo na trave com o Caio Couto no comando da equipe Caio Couto que saiu depois desse jogo foi para comandar o sub-20 do Fluminense ficou pouquíssimo tempo no sub-20 do Fluminense já voltou para a portuguesa está de novo no comando da Lusa nessa tentativa de acesso mais uma vez inclusive falando da portuguesa tem o Hernani Brocador que a gente citou que está por lá também e o Adrian foi reforço da portuguesa lembra do Adrian? lembro o novo Zico da Gávea o Adrian também passou perto de ser é um dos reforços da equipe da portuguesa para essa temporada de 2024 Kaiser eu queria só comentar antes da gente voltar para o gramado a gente está um luxo essa mesa aqui eu adorei a mesa a bancada maravilhosa que você está vendo aqui com a gente na TV Alerta tem uma bola de futebol que é maravilhosa essa mesa a nossa nova bancada vamos fazer o seguinte então vamos voltar para o gramado em Bacaxá põe o gramado aqui de novo para a gente voltar para o estádio Eucine Resende em Bacaxá onde a gente vai ter agora as emoções do segundo tempo a gente vê a equipe do Araruama já voltou por enquanto ainda não temos o time do Resende mas o PV vai chegar com a informação para a gente porque teve mudança na equipe do Araruama não foi PV? a equipe do Araruama vem com uma modificação para a segunda etapa entrou o camisa 7 o Santarém no lugar do camisa 22 Lafayette o Resende está subindo agora para o gramado vamos ver se tem alteração fazendo mudanças depois da expulsão e a equipe do Resende vai aí também agora voltar para campo Santarém então é novidade e você está revendo o momento que o Santarém entra em campo na vaga do Lafayette Santarém que é obviamente natural de Santarém no Pará por isso o apelido é o famoso jogador CEP como eu gosto de dizer aqui ele que esse ano está disputando pela primeira vez jogando na Araruama não jogou em nenhum time no primeiro trimestre ano passado teve passagem por São Francisco do Pará e Brasiliense aqui no Rio de Janeiro já havia jogado tanto no Bangu como no Santarém Correio e no Barra da Tijuca tudo em 2022 e o Bangu também em 2021 no futebol brasileiro é tendência a região onde o atleta mora Nice é o nome de batismo da bola mas se for mais longe se o cara nascer em Saquarema ninguém vai chamar ele de Saquarema mas se for lá em Santarém ele é o de Santarém o cara é de Santarém o próprio lateral direito o Santos o Flamengo e etc o Pará exato né no Vasco nos anos 90 tinha o Maricá lateral direito que o Antônio Lopes ficava puxando a orelha dele em vários jogos Maricá também lateral direito e tem mudança também no time do Resende hein PV é isso está entrando camisa 15 o Adenilson no lugar do camisa 8 o Vitor Braga amarelado né é tira o único jogador que estava amarelado o Carlos Leiria sempre tem aquele medo dos técnicos com a questão da compensação expulsou de um lado tem que expulsar do outro enfim tira o jogador que já tinha amarelo no seu time tem bola rolando começa o segundo tempo de por enquanto zero para o Araruama zero para o Resende você ligado ligado com a gente em todo o Brasil em todo o planeta na tela da TV Alerja no YouTube também no Rio de Janeiro no canal 10.2HF no canal 12 da NET e aqui já vem pela primeira vez o Daniel carregando o time do Resende ih rapaz fez o passe por entre as pernas do marcador ela chegou no Eric voltou um pouquinho a jogada vem o cruzamento para dentro da área ela passa por todo mundo teve um enrosco entre dois atletas ali dentro da área mas sem falta é apenas tiro de meta para a equipe do Araruama estão os dois times promovendo mudanças Thiago Kaiser pode falar PV você citou anteriormente essa condição do cartão amarelo o integrante da comissão técnica do Resende veio até mim no intervalo para perguntar quais eram os jogadores amarelados da equipe do Resende e eu que fiz essa informação para ele justamente por essa questão de compensar uma expulsão então é melhor prevenir tirando o Vitor Braga e colocando o Camisa 15 e o Adenilson no lugar dele ô louco os caras não estão acompanhando não estão tão distraídos no jogo mas tá aí nosso PV atento pois é pois é né e era o Vitor Braga e isso é muito comum acontecer no futebol ó jogo parado vai pintar mais um cartão um pouco mais duro agora né agora anotou aí galera do Resende cartão amarelo para o Camisa número 6 é isso o Julinho isso correto o capitão da equipe do Resende Julinho espero que a comissão técnica do Resende tenha reparado anotado aí tudo certinho pois é a gente estava falando de compensação Kaiser e também o PV o Julinho agora levou o cartão amarelo o Vitor Braga saiu porque tinha cartão amarelo porque ele não fez um primeiro tempo ruim entrou o Ademilson ali para poder dar mais vitalidade para a equipe do Resende e agora o Julinho acaba levando o cartão amarelo eu não sei como será esse caso de compensação mas o Santarém na equipe do Araruama ele entra para poder dar fôlego até porque o Lafayette não é um jogador que ajuda muito na marcação o Santarém sim Santarém vai ajudar na marcação até porque o Araruama tem um jogador a menos para essa segunda etapa o Julinho tem 37 anos a gente estava falando sobre a equipe do Aldax no ano passado ter conseguido a classificação e ele fazia parte daquele elenco do Aldax que conseguiu a vaga na Série D e aqui vem rápido o Araruama já tentando vir para o ataque com o Camisa 8 o Tiaguinho tentativa do passe mais à frente a bola chega no meio faz o domínio por ali o Henrique passa um pouco mais atrás a finalização do Canário sem muita direção ela acabou indo embora pela linha de fundo no time do no time do aí a gente confirmando o cartão amarelo para o Julinho no time do Rezende são só 3 jogadores que foram titulares em todos os jogos ou que haviam sido titulares em todos os jogos até aqui isso porque um deles não está jogando hoje como titular que é o Diego Rosa está começando no banco camisa 18 só sobrou então o Juliano e o Neto camisa 5 e o camisa 13 aqui vem o cruzamento fechadinho saiu no suco o goleiro Léo Lopes tenta de cabeça de novo o Tiaguinho estou mandando lá para dentro da área o Neto chega a dar um chutão para o alto aí o cabeceio para frente a bola volta aqui no Henrique como eu falei na abertura está transmissão são 19 jogadores diferentes que já começaram com o titular pelo menos uma das partidas 27 deles foram utilizados até aqui foram 27 jogadores utilizados no elenco e o Neto o Neto Kaiser perdão o Neto é o jogador é o centroavante da equipe do Resende ele que fica muito isolado ali na parte ofensiva do campo precisa da aproximação dos seus companheiros principalmente do da Silva se ninguém encostar perto do Neto ali ele que foi titular em todas as partidas como você bem disse Kaiser precisa ter uma aproximação dos companheiros você quase não citou o nome do Neto no primeiro tempo se ninguém se aproximar você não vai falar o nome do Neto nessa partida tem alguns jogadores ali no momento que vem passando bem vai chegando o time do Araruama tentativa do passe por dentro a chegada era perigosa ali com o Santarém o corte foi feito Daniel chega e chuta essa bola pra longe vai ter pressão a bola recuada lá no goleirão o Luiz Henrique e ele sai jogando com o Jonathan escapou ali bem da marcação consegue ganhar no primeiro se manda pelo lado direito o Rafael França recebe do Jonathan pode errar pode errar aí o Rafael França vai sendo pressionado não viu muita opção preferiu recomeçar com o Henrique aparentemente um pouco mais recuado nesse segundo tempo mas a inversão do jogo não foi boa são alguns jogadores por exemplo que vinham sendo muito utilizados até aqui como o Diego Rosa que eu citei tinha sido titular em todos os jogos até aqui o Choco o PV jogadores que tinham começado pelo menos uma das partidas tem o Gerley por exemplo o Eduardo Tan que já foi titular em duas partidas o Gerley que eu citei em três o Adenilson que entrou agora já foi também titular em outras três partidas vem rodando bastante a equipe o Carlos Leiria aqui carregando a bola a equipe do Rezende olha o passe à frente rapaz conseguiu voltar de alguma forma para o João Félix vem o passe de lado pode cabe até o tiro preferiu deixar curtinho esse daí é o Goiano foi obrigado a recomeçar deu uma tropeçada o Gessé mas conseguiu se equilibrar Adenilson Julinho está no mano a mano encara o Julinho tenta encontrar um espaço não encontra recomeça o jogo com o da Silva conseguiu passar bem o Goiano vem carregando a bola ganhou do primeiro marcador volta agora tem dois em cima dele o cruzamento na direção da pequena área segura tranquilamente Luiz Henrique TV Alerj TV Alerj na Série 2 com você Bom dia Alerj informações do Parlamento e do Estado do Rio de segunda a sexta às nove da manhã seis minutinhos segundo tempo de jogo Araruama e Rezende na tela da TV Alerj para você tem lateral para cobrar ali a equipe do Araruama lembrando que o Araruama joga com um jogador a menos o Juninho foi expulso aos 45 do primeiro tempo com esse resultado o Araruama que está ali na portinha do G4 vai entrando no G4 vai passando o Aldax mas o Aldax ainda joga na rodada joga na quarta-feira contra o Art Sul no estádio Nivaldo Pereira e vai igualando a pontuação do Maricá mas o Maricá tem um saldo bem melhor que o do Araruama então não ultrapassa a equipe do Maricá lembrando que o líder é o Duque de Caxias com 11 pontos que nesse momento vai enfrentando o vice-líder o América o América tem 10 do jogo está 0x0 lá em Moça Bonita Serrano e Maricá também vão jogando Serrano vai vencendo para 1x0 e vai deixando a zona de rebaixamento vai indo a 6 pontos a equipe do Serrano vai ultrapassando uma galera vai ultrapassando Petrópolis Art Sul vai ultrapassando o Olaria vai ficando na oitava colocação e o Rezende está subindo para a sétima com esse empate aqui vem a cobrança da falta da equipe do Araruama tentativa do toque de cabeça ela vai saindo pela linha de fundo apenas em tiro de meta lembrando que essa rodada além desses jogos que eu citei tem amanhã Cabofriense e Olarino e o Si Rezende Petrópolis americano no Atilio Marotti e quarta-feira como eu citei Artsui Aldax no Nivaldo Pereira é a sexta rodada da série A2 do campeonato carioca já passamos da metade da competição é assim rapidinho rapidinho logo ali em agosto a gente vai estar começando o mata-mata e aqui vem trazendo o time do Rezende com o Neto cruzamento do Neto buscava o Eric dentro da área a bola ficou forte demais recuperação do Araruama vai tentar partir no contra-ataque recebendo lá do outro lado o Santarém ele contra o Gessé passou o Santarém passou também pelo segundo marcador e aí tentou olhar para um lado e passar para o outro o Alar Ronaldinho Gaúcho mas ele não é o bruxo né Tiago o Santarém acabou tentando inventar um lance que ele poderia ter feito o simples às vezes no futebol o simples é muito mais bonito do que quando a gente tenta inventar uma jogada diferenciada isso dizia o técnico Bel Freitas grande Bel Freitas que foi técnico do Campo Grande do Abedi do Hugo revelou tantos talentos por lá inclusive o Bel Freitas do Campo Grande Atlético Clube revelou o Wagner Love para o cenário do futebol o artilheiro do amor é um abraço o Bel está acompanhando a nossa transmissão também aqui vem trazendo a bola o gigante do Vale tentativa do Pássio Neto não conseguiu dominar e agora pinta a chance de contra-ataque para a equipe do Araruama esse daí é o Tiaguinho deixando um pouco mais atrás Rafael França encostando de novo no Tiaguinho tem a pressão do Julinho a bola chegando no Rafael França tem espaço para avançar mas veio muito bem aqui na dividida o João Félix para recuperar essa bola e agora ela fica com o Goiano tenta o passe por dentro o Goiano não recebe o apelido do nome da da cidade mas recebe o seu gentílico Goiano ou seja imagina que ele seja do estado de Goiás aqui vem o cruzamento para dentro da área acontece o corte a bola afastada vai saindo pela linha de fundo em escanteio aí o Santarém fez tudo certinho passou por dois jogadores e na hora de dar um passe simples ele acabou olhando para o lado e nessa de não olhar para a bola ele chutou o chão tentativa de cruzamento bola foi afastada Goiano que realmente é de mineiros o estado de Goiás ele que fez os dois gols do Resende no empate por 2x2 contra o Artus olha o Santarém aí ó domina só que aí a bola saiu né saiu com bola e tudo é arremesso manual que favorece a equipe do Resende lá pelo lado direito o Goiano que você citou o Kaiser é muito bom jogador apesar de ter feito dois gols no empate diante da equipe do Artus ele não é centroavante não ele é meio campista ele acabou aparecendo de surpresa ali para poder fazer dois gols é um jogador que tem uma habilidade tem um potencial técnico muito bom a gente pode ficar de olho com um olhar mais atento com esse jogador Goiano camisa de número 7 da equipe do Resende Resende que vai tentando se reconstruir ano passado foi rebaixada da primeira divisão para a segunda 4 pontos apenas na Taça Guanabara do ano passado uma vitória um empate e 9 derrotas uma campanha muito ruim e ano passado também teve uma campanha bem mediana na Série A2 mas que nem um chute de longe para longe sem perigo o ano e sétimo ano passado só 14 pontos 4 vitórias 2 empates e 5 derrotas é a coisa do investimento Daniel Daniel Kaiser o time do Resende vem passando por uma reformulação que em alguns anos anteriores a gente via o Resende com um escudo diferente esse escudo que está na camisa do Resende nessa partida de hoje aliás nesse campeonato carioca da Série A2 é o escudo tradicional da equipe do Resende o Resende vinha com uma parceria com o Lyon da França em anos anteriores usava até um escudo diferente um material esportivo diferente agora passando por essa reformulação o Resende precisa se reinventar no cenário do futebol e essa reinvenção às vezes não é tão fácil e tão prática às vezes demora um pouquinho mais para você ter uma ideia o Resende em 2022 chegou aí a final da Taça Rio e acabou perdendo para a equipe do Nova Iguaçu mas fez uma belíssima campanha com aqueles jogadores que eu citei com o Jefinho Brandon como é que a gente vê aqui o cruzamento para dentro da área a bola acaba passando por todo mundo fica lá do outro lado no Goiano acaba perdendo a bola foi desarmado o Goiano e agora pode pintar contra-ataque mas a bola ficou forte demais lá para frente o escabecei que foi meio perigoso porque está ali o cangote o Washington mas o tanto que disputou a Série D no ano passado acabou ficando em sexto no grupo F da Série D com 14 pontos 3 vitórias 5 empates e 6 derrotas mas fez uma participou da Série D devido a sua boa participação na Série A de 2022 foi o mesmo roteiro do Aldax esse ano jogou a Série D enquanto disputava a Série A2 exatamente é a importância do investimento é a importância do investimento nesses times considerados pequenos do Rio de Janeiro times de menor investimento isso o investimento do Lyon o Lyon tinha uma parceria valiosa com a equipe do Resende depois dessa parceria do Lyon a gente vê que a equipe do Resende precisa se reinventar e reencontrar o bom futebol no cenário do futebol do Rio assim como o São Cristóvão vem tentando se reinventar também outras equipes tradicionais o América o Americano que não está bem das pernas nessa temporada tem um clássico muito importante contra a equipe do Goitacais assim são equipes tradicionais o clássico Goitacano é ainda não tive a oportunidade de ver esse clássico Goitacano um dia eu quero ver de perto são equipes que precisam se reestruturar no cenário do futebol do Rio até porque são tradicionais é grande clássico Goitacano sempre mexe com a região de campos você continua com a gente as emoções da série A2 do campeonato carioca aí o passe mais a frente oi vem mudança dupla no Resende vai entrar o camisa 21 o Pompeu no lugar do 11 Eric e entrar o 16 o Gerley no lugar do camisa 6 o Julinho então vem aí Pompeu e Gerley está saindo o Julinho e o outro jogador que vai sair quem é mesmo PV? vai sair o 11 o Eric e o 6 o Julinho perfeito mudança dupla você estava falando do clássico Goitacano pode acontecer da gente ter ainda esse ano se o americano continuar na situação que está o Goitacano está na série B1 o americano está perigando cair para B1 pode não é o que o torcedor do americano quer com certeza mas existe aí um sério risco da gente ter o clássico Goitacano na série B1 a partir de setembro vem a cobrança de falta para o time do Resende bola levantada para dentro da área na cobrança do Juliano acabou ficando tranquilo nas mãos do goleiro Luiz Henrique que vai tentar sair jogando na velocidade para explorar o contra-ataque mas aí foi rápido demais se precipitou apareceu o Daniel para fazer o corte e já vem trazendo o Resende de novo para o ataque passe curtinho por dentro devolução lá pelo lado direito cruzamento buscando o Neto apareceu antes dele o Sandro para cortar de cabeça você mandar para a linha de fundo em escanteio escanteio para a equipe do Resende o Resende tenta tomar as rédeas do jogo neste segundo tempo afinal de contas tem um jogador a mais vai subindo algumas posições com empate mais uma vitória mudaria poderia até quem sabe mudar a briga do Resende no campeonato 10 e 11 ainda tem tempo do Resende quem sabe se recuperar eu acho que daqui a pouco vem mudança no Araruama mas ouvi ali um 10 e 11 quem sabe saiu 10 e 11 mas antes a cobrança vem o escanteio batido a bola fica viva tentativa de chute para o gol ninguém conseguiu finalizar ela sobra com o da Silva ele manda para fora a bola ficou igual uma batata quente na área mas ninguém conseguiu mandar para dentro do gol e agora temos mudanças tanto na equipe do Resende como também mais uma no Araruama não é isso PV? aqui é você é isso do Resende eu tinha antecipado anteriormente do Araruama vai entrar o camisa 13 o Everton no lugar do camisa 10 do Canário e entra também o 17 o Adilho de bala no lugar do camisa 11 do Washington rapaz o pessoal está animado lá o nosso audio ambiente capta tudo é porque é época de comer angu essa época de festa junina o pessoal gosta de comer angu aquela sopa aquele caldinho verde sopa de ervilha o milho o bom milho vai tomar angu angu de vez em quando gosta o angu a baiana também cai bem nessa época do ano eu gosto de um caldo verde na festa junina Kaiser é bom nessa época de São João as melhores épocas e aí a confirmação das substituições a saída do Canário e do Washington ô Kaiser o jogo está bom o jogo está empolgante por aqui mas eu queria relembrar alguma coisa que aconteceu nesse mesmo dia 22 de junho só que num passado recente é uma data muito marcante para o cenário do futebol mundial a gente pode trazer o que aconteceu nessa data que o pessoal vai lembrar o pessoal de casa com certeza vai lembrar Kaiser pode falar no dia 22 de junho já já o conto segue no ataque olha o Daniel chutou em cima da marcação a bola recuperada aqui pelo time do Araruama veio o chute lá para frente do Gessé Daniel que inclusive é o camisa número 22 do Rezende bom nome bom nome de craque esse daí e agora a bola vai saindo TV Alerj na Série A2 com você Toda Mulher Mercado de Trabalho Violência contra Mulher Projetos de Lei Quartas às 8h30 da noite meu caro Thiago Silva o que aconteceu no dia 22 de junho num passado recente ó eu acho que você vai saber quando eu começar a falar aqui você vai saber Kaiser vamos ver esse ataque aí pode então ó no dia 22 de junho de 1986 estava rolando a Copa do Mundo do México e Diego Armando Maradona fez um gol contra a Inglaterra a famosa mão de Deus a mão de Deus foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 a Argentina venceu a Inglaterra pelo placar de 2 a 1 e teve aquele gol antológico que o mundo inteiro viu gol de mão de Diego Armando Maradona a mão de Deus o Maradona batizou esse gol como mão de Deus inclusive a Argentina conquistou a Copa do Mundo de 1986 diante da Alemanha conquistou o tricampeonato naquela ocasião hoje em dia Diego Armando Maradona um dos maiores jogadores do futebol mundial não está mais entre nós é Lamano Delius né com o gol do Maradona que fez aquela ocasião 1 a 0 mas ninguém lembra o segundo gol que ele saiu driblando o time inteiro da Argentina da Argentina da Inglaterra realmente um jogo dos mais históricos do futebol mundial numa Copa né que foi muito marcada a Copa de 86 Copa do México onde 16 anos antes o Brasil havia sido tri lá no mesmo estádio asteca e aqui vem a cobrança de falta para o Rezen de tentativa de bola para dentro da área acontece o corte sobra de bola vai ficar ali com o Daniel e esse gol é o segundo do Maradona tem o Lamano Delius o gol do Lamano Delius e o outro é o gol do século ficou conhecido assim foi um gola foi uma pintura ele driblou o time todo da Inglaterra quase entrou com o bola e tudo Maradona realmente jogava demais está faltando Maradona no futebol do Rio está faltando jogadores com o talento de Maradona no futebol do Rio hein Kaiser será que o Maradona daria conta de uma série A2 Sidorff jogou o campeonato carioca por aqui lembra com a camisa do Botafogo foi da série A1 foi da série A2 a parada é mais embaixo aí a bola dominada pelo time do Rezende vem trazendo o Gessé vai chutar de longe o Gessé acabou virando um passe mas não houve o domínio do Neto e agora tem a chance do contra-ataque a equipe do Araruama olha lá por dentro o Adilho de bala está disparando prefere segurar essa bola ficar com ela o Santarém se tem de bala por que não teria Maradona pois é né se tem de bala vamos ver quem está participando com a gente Igor Limeira transmissão de Champions já que a gente está falando de bala né transmissão de Champions ótimas informações vindas do campo valeu Igor Limeira aqui é assim né a transmissão com a qualidade impecável ó a Sandra Meira não vai vai Daniel sua mãe está torcendo por você torcendo é pro lateral direito da equipe do Rezende eu pensei que fosse a mamãe do Daniel Kaiser a minha mãe? não hoje acho que ela não está assistindo não acho que ela até mandou mensagem aqui no passado mas hoje ela não está não ó o Vitor Ferreira vai Sandro legal a galera vai participando pode seguir mandando mensagens também participando com a gente aqui no nosso YouTube da TV Alerj ali a preocupação tem chance na bola parada está na bola a equipe do Araruama e parece ali o Henrique quem está nessa cobrança de falta cobrança do meio da rua o torcedor na expectativa nas arquibancadas do estádio o Si Rezende só tivemos um gol de falta até aqui na Série A2 vem a cobrança no canto ela vai pra fora tentei jogar uma energia só tivemos um gol até agora quem sabe o segundo mas não foi dessa vez pois é que os deuses do futebol os bons cobradores de faltas do passado inspirem os jogadores do presente até porque não só no futebol do Rio aqui na Série A2 a gente não tem visto gols de falta Kaiser está rolando também a Copa América está rolando a Eurocopa e a gente tem visto gols de falta a sair cada vez menos no futebol até porque os jogadores não treinam tanto antigamente treinavam demais hoje em dia raramente treinam olha aqui vem chegando o time do Rezende passa um pouco mais atrás esse daí é o Gessé olha a bola sobrada o toque de calcanhar só que pra absolutamente ninguém sabe que recentemente eu já narrei um jogo não lembro acho que foi Copa Rio Sub-16 ou Sub-17 é tivemos três gols de falta no mesmo jogo foi se não me engano um Fuminense Vasco é recém dos meses passados é está cada vez mais difícil eu lembro que nos anos 90 eu sou um jovem um pouquinho mais antigo Daniel e a gente via até depoimento de alguns jogadores que cobravam muitas faltas eu sempre cito Marcelinho Carioca Rogério Senne porque eles depois do treino eles ficavam lá fazendo 50 cobranças pra na hora do jogo acertar apenas uma e hoje em dia a gente não vê é igual o Oscar Schmidt a nossa lenda do basquete o Mão Santa ficava depois do treino cobrando ali 500 lances livres pra não errar nunca pois é hoje em dia existe uma determinação que os jogadores não podem mais ficar treinando após o horário de treinamento até pra evitar lesão então os jogadores não tem mais essa prática de ficar depois do treinamento eles querem ir pro shopping querem fazer outras coisas tenho certeza que no América se quiser pode porque o Romário lá no América ele trouxe assim no América é tudo números de 1 a 11 todo mundo de chuteira preta então é todo é futebol raiz com o Romário no América o Romário de presidente TV Alerj na Série A2 com você quintas com quintais o mundo do samba aqui na TV Alerj quintas às oito e meia da noite e aqui vem o Rezende a bola chegando aqui no camisa número 16 o Gerley traz a recomeça o jogo lá atrás tem opção aqui do João Félix o Gessé entrega nele Gerley que tem gol já inclusive nessa competição saiu do banco a gente transmitiu foi o gol lá na primeira rodada contra a equipe do americano passa um comprido demais agora a bola saiu pela linha de fundo e agora a gente chega na parada técnica obrigatória nessa segunda etapa a equipe do Rezende voltou até melhor muito por conta que tem um jogador a mais no campo de jogo mas tem muita efetividade não é Kaiser? fica tocando a bola de lado toca pra lá toca pra cá mas não consegue ter sucesso nas finalizações tanto que a gente tá vendo aqui os melhores momentos esse lance foi do primeiro tempo e no segundo tempo a equipe do Rezende não está conseguindo aproveitar o fato de ter um jogador a mais dentro do campo de jogo o Araruama vai cadenciando o técnico Roy não é bobo nem nada o rei do acesso vai administrando muito bem a sua equipe por ali e no futebol no livro do futebol na primeira página tá escrito uma coisa olha se você tem a posse de bola e você não marca existe aquela frase que tá escrita lá na primeira página do livro do futebol quem não faz leva o Rezende tem a possibilidade de fazer tem a bola vai criando as oportunidades o Araruama tá quietinho ali o Rezende não faz os gols pode acabar levando o Araruama tá se arrumando agora através da orientação do técnico Roy vamos ver se ele vai conseguir adiantar um pouquinho as linhas até porque ele adiantou as linhas na primeira etapa quando as duas equipes estavam em situação de número de jogadores iguais agora não agora o Araruama precisa ficar no setor defensivo com mais cautela pra não levar gols até porque se o Rezende abrir o placar vai ficar mais difícil ainda a vida do Araruama no campo de jogo Kayser reta final sprint final já já e lembrando que logo depois do futebol tem samba tem pagode aqui na tela da TV Alerj logo após a partida entre Araruama e Rezende o Giro Cultural apresenta o grupo Imagina Samba é uma parceria da TV Alerj com a Funarj é Imagina Samba que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor é daqui a pouco aqui na tela da TV Alerj você vai curtir aliás aqui na TV Alerj sempre com muito espaço pro samba nas quintas-feiras tem o programa quintas com quintais eu que sou muito eu sou apaixonado por samba se me deixar daqui eu saio direto pra algum samba só que eu tenho que trabalhar mais ainda hoje então infelizmente não vai dar mas como um bom salgueirense sempre também muito ligado Kaiser Oi PV vem mudança no Resende vai entrar o camisa 20 o Ramiro e vai sair o da Silva número 10 então temos o Ramiro na vaga do da Silva o PV o nosso Paulo Vitor Viviani pra quem não sabe ele é de Niterói e Niterói que é a terra da atual campeã do Carnaval Carioca viradouro unidos do viradouro vamos vamos a gente uma beleza bacana um festão lá vai 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 a equipe do viradouro campeã do Carnaval do Rio sucesso muito tempo que não vencia ainda tinha vencido até recentemente em 2020 se não me engano mas passou muito tempo no grupo de acesso antes disso mas a viradouro vem muito forte agora sempre disputando com a Imperatriz nos últimos anos enquanto isso vem aqui o cruzamento a bola ajeitada de peito cabe até o tiro foi o que ele fez sobra de bola ainda do Goiano tentou mandar mais atrás sobrando de novo ali com o Adenilson tentativa do Gerley ela explode vai pra longe apenas o tiro de meta que favorece ali a equipe do Rezém do Araruama perdão tiro de meta que vai ser cobrado lá pelo goleiro Luiz Henrique vamos ver se com a entrada do Ramiro na equipe do Rezende no lugar do da Silva a equipe do Rezende consegue criar algumas oportunidades claras de gols nessa segunda etapa vem tentando chegar ali pelo lado direito a bola sai arremesso manual para a equipe do Araruama o Araruama tentando uma resposta Tiaguinho deixando de lado esse daí é o Adilho de bala de novo para o Tiaguinho se manda o de bala passa aqui ao lado também o Rafael França o Tiaguinho preferiu segurar ele mesmo tentou passe por dentro a bola foi bloqueada mesmo assim o Rafael França veio e interceptou essa bola e roubou tenta avançar tem espaço para avançar tentou passar por ali mas não conseguiu o Henrique mas teve falta falta que favorece a equipe do Araruama e se no campo está com um a menos fica mais difícil a bola parada pode ser um caminho você rever a falta cometida ali pelo Ramiro Henrique muito bom jogador eu já via o Henrique cadenciar bem o jogo na primeira etapa ele estava jogando mais recuado agora no segundo tempo ele está avançando um pouquinho mais ele é habilidoso protege bem a bola conseguiu cavar essa boa falta que é uma grande oportunidade para a equipe do Araruama KZ atenção de Carlos Leiria precisa vencer para fugir da parte de baixo da tabela só venceu uma partida até aqui lá na primeira rodada do campeonato a equipe do Resende o Araruama que vem de uma gigantesca vitória vai com um a menos por enquanto segurando esse empate mas tenta a vitória joga em casa tem a chance de entrar no G4 vem o cruzamento para detar olha o toque de cabeça espalma Léo Lopes e depois o Gerlei chuta em cima do marcador e ganha o tiro de meta eu falei a bola parada pode ser um caminho para o Araruama o Léo Lopes salvou a pele do Resende melhor chance da equipe do Araruama na partida grande defesa do goleiro Léo Lopes foi um cabeceio certeiro ali o Léo Lopes muito bem posicionado conseguiu fazer a defesa eu acho que vai ser esse o panorama da reta final da partida o Araruama cavando algumas faltas por ali jogando a bola na confusão ali dentro da grande área Kaiser e aqui vem chegando a equipe do Resende atenção porque tem um gol importante na série A2 antes a informação com o PV aqui da beira do campo eu observo uma diferença na postura dos dois treinadores do Antônio Carlos Roy e do Carlos Leiria enquanto o técnico do Araruama está bastante agitado passando muitas informações o Carlos Leiria está mais concentrado ali no banco de reservas cruzamento a bola acaba passando por todo mundo pode falar está mais concentrado ali estudando mais o jogo aqui vem chegando o time do Araruama o lançamento é bom lá pela ponta esquerda vem chegando o espeto cruzamento para dentro da área ouve o domínio vem o chute Adilho de bola gol gol do Araruama é do Adilho de bala é a mudança do treinador fazendo a diferença ganha da marcação domina com frieza carrega carrega um apelido pesado consigo mas mostrou extrema categoria para trazer para o pé canhoto e tirar do goleiro mandar para o fundo do gol com um jogador a menos o Araruama vai luta busca o gol e sai na frente do placar é Arara voando alto em saco arema um para o Araruama zero para o Rezende e o Thiago Silva falava agora há pouco que quem não faz toma e o Rezende tomou o primeiro gol Thiago com a benção de Diego Armando Maradona de bala a gente falava da Copa de 86 de bala para quem não conhece para quem não sabe um dos grandes nomes do futebol argentino também aqui do time do Araruama Adilho de bala fez o gol da partida o futebol é assim está na primeira página quem não faz leva com um jogador a menos olha o chute a bola vai por cima um jogador a menos a equipe do Araruama sai na frente no placar e com essa vitória parcial vai subindo na tabela de classificação vai entrando no G4 Kaiser vai entrando no G4 eu tinha falado pouco antes do gol que tinha gol importante é porque é gol que não mexe no G4 mas que tem um impacto na tabela do campeonato o Duque de Caxias abriu o placar contra o América com o Natan um para o Duque de Caxias zero para o América o Duque de Caxias vai abrindo larga vantagem na liderança do campeonato e olha o América ladeira abaixo na tabela de classificação está sendo ultrapassado pelo próprio Araruama neste momento exatamente o Araruama não tinha né não tem tem até a possibilidade de chegar na liderança do campeonato carioca dependendo de uma combinação de resultados tem chance jogo entre Duque de Caxias mas o América ainda não acabou eu diria que na verdade não tem fazendo a conta aqui porque o Araruama está 3 pontos atrás do Duque de Caxias e 2 pontos atrás do América e pelo menos 1 ponto eles vão pontuar se o Duque de Caxias tomar a virada o América assume a liderança exatamente mas pode ficar na vice liderança o Duque de Caxias vai vencendo segue o líder vai chegando a 14 pontos na tabela de classificação Araruama com essa vitória parcial vai chegando na marca de 11 pontos vice líder o Maricá está perdendo para o Senado e olha só chegando o Araruama de novo o Thiaguinho bateu toca na bola Léo Lopes e manda para a linha de fundo em escanteio o Araruama se agiganta no jogo e obrigou o Léo Lopes a fazer um verdadeiro milagre você revê né a bola do Thiaguinho ele dominou batendo o peito bateu e o goleiro foi salvador como é inteligente o técnico Antônio Carlos Roy como é inteligente o aniversariante do dia não é à toa que é conhecido como rei do acesso tem escanteio a equipe do Araruama a bola vem viajando vem fechadinha o Araruama vai assumindo a vice liderança do campeonato e agora o chute de longe para longe do Everton olha Kaiser se o Araruama era surpresa até a última rodada do campeonato carioca da série A2 vencendo o América na quinta rodada agora nessa sexta rodada não é surpresa mas não o Araruama entra de vez na briga pela classificação e também pelo acesso da elite do futebol do Rio gente o Araruama antes da vitória contra o América tinha a mesma população que a gente tem hoje estava lá na parte de baixo da tabela está chegando agora na vice liderança do campeonato é o que a gente fala muito equilíbrio é muito disputado o campeonato da série A2 do Carioca aí o lançamento lá vem o Rezende tentando um empate empatou no último lance do jogo contra a equipe do Serrano na semana passada TV Alerje na série A2 com você Alerje Saúde fique por dentro terças às 10 da noite lá vem o Rezende tentou passar por ali o Daniel fez o corte a equipe do Araruama e é claro que o torcedor do Araruama vai a loucura aqui no nosso chat a Janeide Brito comemorando o gol dele te amo filho a mãe do Adilho de bala com essa então está feliz demais aqui no nosso chat enquanto isso vem chegando a equipe do Rezende bola dominada o passe um pouco mais atrás esse daí era o Juliano acabou errando o passo depois tem a briga pela bola e aí acaba sendo cometida a falta ali em cima do camisa 7 o Santarém você curtindo com a gente as emoções Geraruama e Rezende as emoções do campeonato carioca da série A2 ainda não temos as transmissões da semana que vem definidas mas olha tem muito jogo bom na semana que vem tem o Maricá contra o Araruama que vai se tornando um jogo dentro do G4 ver o que vai acontecer nessa rodada o Rezende vai receber o América no estádio do Trabalhador teremos em Moça Bonito o Aldax encarando o Serrano esse Serrano em ascensão o Aldax talvez ainda se mantendo no G4 o líder Duque de Caxias vai visitar o Petrópolis no Atílio Marote Petrópolis um Petrópolis desesperado contra esse Duque de Caxias surpreendente gente lembrando que o Duque de Caxias subiu esse ano subiu o Duque de Caxias que em outros anos já chegou até a disputar a série B do campeonato brasileiro mas subiu esse ano da série B1 para a série A2 e vem sendo a grande surpresa do campeonato vai vencendo a América jogando em Moça Bonita aqui vem o cruzamento bola para dentro da área passa por todo mundo o cara toda hora se enxoga o campeonato carioca da série A2 é uma competição muito equilibrada Kaiser é a competição mais difícil do futebol mundial olha você falou aí da tabela de classificação o Maricá está perdendo para a equipe do Serrano vai se mantendo ali com nove pontos ainda na zona de classificação e amanhã teremos jogos importantes amanhã dia 23 de junho domingo tem Cabofriense Olaria um duelo que vai mostrar alguma coisa também da tabela de classificação do campeonato carioca e também tem o duelo dos desesperados amanhã Petrópolis e Americano as duas equipes que estão na zona de rebaixamento duelo dos desesperados amanhã esse Cabofriense e Olaria quem vencer pode entrar no G4 dependendo do que acontecer pode ser um jogo por uma vaga no G4 são dois times que estão nesse momento na parte de fora mas ainda sonhando com uma vaga e tem substituição na equipe do Rezende não é isso PV? É isso mesmo Kayser entra o Eduardo tanque camisa 9 e sai o camisa 22 o Daniel colocando o atacante no lugar de um defensor vai pra frente o Leiria tanque que foi titular no último jogo aqui o passe um pouquinho mais atrás vem o passe buscando o Goiano lá dentro da área bola acabou não chegando lá esse é o quarto gol do Araruama na competição mas um deles havia sido marcado contra né então é o terceiro gol marcado por um jogador do Araruama e o terceiro por um jogador diferente né os gols até aqui do Araruama tinham sido marcados pelo Lafayette pelo Washington E agora temos um gol aí do Adilho de bala E o Rezende vai se complicando na tabela de classificação só venceu na primeira rodada e fica um perde e empata danado E acaba com aquela vitória da primeira rodada né você olha e vê contra quem foi foi contra o americano que vem sendo a pior equipe da competição até aqui Exatamente o Rezende não consegue se encontrar venceu não na verdade empatou de forma heróica na última rodada mas agora com um jogador a mais não tá conseguindo fazer um bom futebol dentro do campo de jogo e vai se complicando na tabela de classificação do campeonato carioca Aí a bola dominada pelo Juliano conseguiu fazer o passe na frente tem o domínio do Goiano tenta escapulir chegou bem ali fechando a porta o Jonathan jogando essa bola pra linha de fundo em escanteio Goiano que hoje vai voltando de suspensão não jogou a última partida no último jogo contra a Suba ele fez dois gols então fica em campo até o fim é uma das esperanças de gol PV É a importância daquela primeira vitória contra o americano porque se o Rezende não vencesse aquela partida seria o último colocado Pois é Aí vem o cruzamento a bola vem fechadinha Saiu bem no soco goleiro Passou dali o Luiz Henrique a bola fica com o Gerley consegue ajeitar por dentro Neto manda de três dedos lá pro outro lado sobra de bola ainda da equipe do Rezende tentativa de cabeçada do Ramiro abriu lá pelo lado direito vai tentar passar foi pro chão ali o Pompeu arbitragem disse que não houve nada sobra de bola sobra de bola vai sendo do João Félix também não houve muita reclamação pelo lado do Rezende Rezende vai vai pro abafa né Kaiser é agora bota todo mundo lá na frente vai tentando enrolar o Araruama com o jogador a menos e se defende vem de novo pelo lado direito com o Pompeu mandou pra dentro da área Henrique aparece pra tirar dali e agora tenta com o Santarém armar o contra-ataque mas já aparece o Adenilson pra recuperar essa bola já perde de novo pro Santarém tenta partir pro ataque falta em cima dele entrou bem o Santarém Kaiser entrou bem ali do lado esquerdo da parte ofensiva da equipe do Araruama vem fazendo boas movimentações por ali bons dribles ali naquela primeira jogada dele no início do segundo tempo ele acabou tentando inventar mas entrou muito bem o Santarém consegue cadenciar muito bem a bola o time da equipe do Araruama e você viu a defesa ali do goleiro do Rezende a bola bateu no rosto dele rapaz uma defesa difícil ó a galera aí a galera aproveitou chamou o nosso Paulinho Cardoso ô Paulinho filma nós aqui Paulinho filma nós aí a galera apareceu lá grande Paulinho inclusive PV manda um abraço aí pro Paulinho viu é o famoso vai Paulinho aí a bola dominada lá vem o tanque dominou o Eduardo o tanque conseguiu se desvencilhar da marcação passou mais atrás só caiu uma pedrada pro companheiro que não conseguiu dominar recuperação de bola de novo da equipe do Rezende lá vem ele de novo lá vem o tanque tentativa de cruzamento mais uma vez mais uma bola com a equipe do Rezende aí o Adenilson esse daí é o Gessé abriu pro lado vem o Pompeu encara a marcação custou curtinho por dentro recebe aí Ramiro pede o Adenilson recebe tem opção do Ramiro de novo preferiu tentar o lançamento pro Pompeu que tava impedido subiu a bandeira não vale mais nada 41 quase 42 será que o Rezende tem mais um ato de heroísmo na final do jogo ou será que o Araruama vai conseguir outra vitória surpreendente e esse aí ficou fácil bem ali na risca da grande área deu pra ver que era por muito pouco mas tava impedido a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer Daniel Kaiser mas pelo andar da carruagem pelo que a gente tá vendo dentro do campo de jogo eu não consigo enxergar uma reação da equipe do Rezende diante do Araruama não o técnico Antônio Carlos Roy, repito é muito inteligente não é à toa que é considerado o rei do acesso tá conseguindo ter um desempenho muito bom no comando da equipe do Araruama principalmente nessas últimas duas partidas diante do América na quinta rodada e agora diante do Rezende nesta sexta rodada a próxima partida da equipe do Araruama vai ser contra o Maricá jogando no estádio João Saldanha mais um jogo difícil que acabou de empatar empatou o Maricá um pro Maricá um pro Serrano mais uma vez o Serrano sofrendo um gol na reta final do jogo já passamos dos 45 lá no jogo entre Serrano e Maricá e falando do Rezende vai ter substituição aqui já já eu completo a informação do Rezende Kaiser vem aí jogador com o nome de Sérvio é isso PV tá entrando camisa 14 o Rafael Martins na equipe do Araruama pra saída do número 3 Jonathan Dias aqui na minha escalação tem o nome dele como Markovic Markovic é só a pedido dele aí a bola saindo pela linha lateral mas pode completar então falando do Rezende o Rezende só venceu a gente veio falando isso durante a transmissão aqui o Rezende só venceu na primeira rodada do campeonato carioca da série A2 depois empatou perdeu empatou perdeu enfim na próxima rodada o Rezende desesperado vai enfrentar o América o América jogando no Julite Coutinho o América que provavelmente vem de dois resultados negativos olha a coisa do Rezende a vida do Rezende não vai estar fácil daqui pra frente não olha a bola lá pro tanque ela foi dividida recuperada Neto olha o toque de cabeça esse jogo do América com o Rezende vai ser um jogo tenso né porque a torcida do América também tá tensa vai cobrar o time afinal de contas duas derrotas consecutivas se confirmar a vitória do Duque de Caxias lá e o jogo já tá nos acréscimos e ainda teve o empate com o Serrano antes aqui vem o cruzamento bola pra dentro da área corta de cabeça tira dali o perigo o camisa 2 o Rafael França lá em Moça Bonita lembrando que o jogo não acontece no Marrentão e sim em Moça Bonita por causa da questão estrutural transmissão de TV tem Vargas na partida o Marrentão tem uma estrutura um pouco pior pra transmissão da TV enquanto a gente vai ter aqui o cruzamento bola pra dentro da área e agora pode ter contra-ataque perigosíssimo pra equipe do Araruama pra quem sabe matar o jogo olha o Santarém avança por dentro o Adilio Dybalo autor do gol lá vem o Santarém quer deixar o dele aí foi Fominha tinha um Dybala livre de marcação por dentro quantos anos tem o Santarém ansiedade da idade isso aí foi Fominha e tá só 1 a 0 com o jogador a menos não pode expediçar um contra-ataque desses e o time do Araruama tinha superioridade numérica de atletas na parte ofensiva por incrível que pareça tinha mais jogadores do Araruama do que do Resende nessa parte ofensiva do campo e o Santarém que tá fazendo um bom jogo entrou bem no segundo tempo foi Fominha demais agora nessa bola ele poderia ter feito o passe ele preferiu chutar no gol acabou chutando em cima do jogador da equipe do Resende Santarém precisa distribuir melhor as jogadas porque joga bem o Santarém não é um jogador ruim não bola lá na frente acaba saindo pela linha de fundo em tiro de meta 46 o Araruama que venceu o América fora de casa na última partida vai vencendo em casa com o jogador a menos durante todo o segundo tempo vai entrando no G4 da Série A2 vai ultrapassando o América e vai ultrapassando outras tantas equipes aqui vem o cruzamento toque de cabeça a bola fica viva olha o chute pro gol a bola sobe vai embora reclama ali o Tanque queria um escanteio diz que a bola tocou por último no jogador do Araruama a arbitragem tá dando apenas o tiro de meta fica irritadíssimo o Tanque o cara é grande não é à toa que o apelido dele é Tanque você não quer brigar com o Tanque já estamos nos acréscimos o cara no supino lá pegar o que? é 40 de cada lado no supino é o Tanque já estamos nos acréscimos já estamos últimos minutos eu vou te contar uma coisa aqui olha o árbitro por favor não vá até 50 e agora vai dar bronca em alguém vai mostrar cartão na direção do banco vou te falar uma frase Carlos Leiria por favor não vá me escuta um pouco mais e deixa eu tentar te explicar depois te deixo em paz não foi assim como pensou não há um outro alguém o meu coração sempre foi seu só seu de mais ninguém Imagina Samba queria que você cantasse também não, não, não canso aliás boa lembrança daqui a pouco tem Imagina Samba depois do futebol logo após Araru Amir Resende o Giro Cultural apresenta o grupo Imagina Samba numa parceria da TV Alerj com a Funardi uma iniciativa incentivador do presidente Rodrigo Bacelar o presidente aqui da casa que está com a gente acompanhando a partida está na audiência o Rodrigo Bacelar o presidente da Alerj a gente vai parafraseando Kaiser quem é bom cantor é você canta aí essa canta essa acho que já deu de cantar agora está no momento da decisiva por favor não vá olha o chute de longe golaço gool gool do recente tanque uma pintura em bacaxá um chutaço um chutaço de extrema qualidade no meio da rua e a história que se repete de novo na segunda semana consecutiva nos acréscimos o Resende luta e vai buscar o empate tanque entrou para mudar a história do jogo empatar para o time do Resende o gigante do vale deixa tudo igual muda a história do campeonato um para o Anaruama um para o Resende um golaço do tanque que recebe o cartão após tirar a camisa um a um Thiago Silva por favor não vá escuta um pouco mais que golaço o tanque entrou muito bem no campo de jogo tirou a camisa na comemoração do gol levou o cartão amarelo mas isso é o de menos que golaço fez o tanque e olha o time do Resende está começando a se acostumar a empatar nos minutos finais que pintura do gol do tanque e será que dessa vez tem ainda uma virada guardada Neto deixou ver o chute de primeira espalma o goleiro a bola vai voltar para o Neto tentou o cruzamento chutou em cima da marcação teve uma leve reclamação ali de um possível pênalti esse é o Ramiro Gerley olha para a área olha o cruzamento do Gerley o toque de cabeça tirou bateu para fora agora o Goiano teve uma chance e fiquei em dúvida com relação ao posicionamento ali de um possível impedimento mas o Goiano perde uma excelente chance que pode ter sido a última e a gente tinha falado mais cedo daquele lance do Santarém que ele foi fomia pois é cobrando agora e era bem ajustado esse lance coisas do futebol coisas da bola o Santarém teve a possibilidade de dar um passe e a equipe do Araruama fazer 2x0 não fez e quem não faz no futebol leva está no manual do futebol e acabou um para o Araruama um para o Resende o Resende mais uma vez busca o empate no finalzinho do jogo e consegue um pontinho que vai ser importante nessa permanência na primeira divisão o Resende que não consegue vencer desde a primeira rodada mas são 2 pontos que neste momento colocam o Resende com 6 pontos na competição se não tivesse vencido teria 4 um acima da zona do rebaixamento e como o Serrano também tomou um empate lá no finalzinho do Maricá acaba que o resultado não é tão ruim é ruim para o Araruama que agora entra no G4 mas pode perder essa vaga para o Dax para a Cabo Friense para algum deles vai perder porque os times se enfrentam o Laria enfrenta a Cabo Friense mas o Laria também está ali com 6 pontos então é muita gente que deve tirar o Araruama do G4 nessa rodada dificilmente o Araruama fica dentro desse G4 na rodada fim de jogo 1x1 a gente vai revendo alguns dos lances da partida esse daí o golaço do Tanque que chutaço a gente estava falando mais isso daqui de Maradona a gente já citou aqui grandes cobradores de falta Marcelinho Carioca o próprio Rogério Sene esse não foi um gol de falta mas foi um chute de extrema categoria do Tanque um chutaço de rara felicidade o Tanque foi muito feliz nessa finalização com o pé canhoto ele largou uma pedrada do meio da rua foi de muito longe um chute de rara felicidade do Tanque que garantiu o empate que acabou sendo um bom resultado para a equipe do Resende devido às circunstâncias o Araruama que jogou todo o segundo tempo com o jogador a menos o empate saiu com um gosto amargo de derrota o empate ruim para o Araruama e ruim para o Resende para a sequência da competição e para a tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2 você curtiu as emoções você curtiu as emoções desse empate por um a um entre Araruama e Resende um jogo com muitas emoções principalmente nessa reta final o segundo tempo bem melhor que o primeiro diga-se de passagem o jogo com um a menos tomou outra cara ficou bom demais é um empate que obviamente para o Araruama tem aquele gostinho de derrota vai sentir aquele contra-ataque com o Santarém que teve a chance de matar o jogo com o Adílio de bala entrando livre por dentro tinha outro jogador ali também que agora confesso que eu não lembro quem era mas o Resende pela segunda semana consecutiva consegue é claro que para o Resende você olha ali jogou um tempo inteiro com um jogador a mais o empate fica ainda pior mas pelas circunstâncias de fazer o gol no último lance um golaço desses certamente um empate que vai ser comemorado não é isso Paulo Vitor Viviani é isso Cás eu estou aqui com o autor do gol de empate do Resende o Tanque um gol importante para o Resende não perder essa partida mas a equipe vive um momento complicado na tabela são 5 jogos sem vitória o que fazer para sair dessa situação o Tanque parabéns pelo gol muito obrigado muito feliz por esse gol foi muito importante para mim para minha equipe para minha família é cara a gente sair dessa situação a gente não tem muito o que falar botar em prática a gente vem fazendo o treino dentro de jogo e se Deus quiser voltar começar a ter a mesma vitória que a gente conseguiu no primeiro jogo tivemos alguns erros ou tropeços agora nos últimos jogos mas é botar a cabeça no lugar e trabalhar cada vez mais para que no próximo semana a gente possa sair vitorioso novamente obrigado Tanque parabéns pelo gol Kaiser Tanque é um jogador jovem de 21 anos apenas e esse na verdade o primeiro gol dele como profissional desde 2019 quando ele jogou fez 4 gols no profissional do Atlético Tubarão ainda com 17 anos ele fez gols pelo sub-20 do Curitiba em 2022 emprestado pelo Corinthians e ano passado também emprestado pelo Corinthians ao Camboriú e ao Aymorelli não fez gols então estava mais de um ano sem fazer gols tanto na base como profissional e volta logo com um golaço desse sem dúvida um gol muito importante não é isso PV? Kaiser agora estou ao lado do Adilho de Bala autor do primeiro gol da partida o gol do Araruama o Araruama com jogador a menos foi buscar a vitória mas acabou no finalzinho da partida tomando gol de empate qual análise que você faz desse jogo? primeiramente agradecer a Deus a gente fez uma boa semana de trabalho a gente já sabe já com a competição o nível da competição muito difícil feliz por marcar primeira vez pelo time do Araruama agora vamos ver o que o professor tem a falar trabalhar a semana e no final de semana tem mais uma partida obrigado de bala parabéns pelo gol Kaiser voltamos com você no estúdio legal obrigado PV recebendo aí de novo o gol do Adilho de bala o gol que abriu o placar no estádio Elcy Rezende em Bacaxá e que depois foi buscar a equipe do do Rezende mais uma vez a gente está falando dessa questão do roteiro repetido e aí a festa da torcida do Araruama no momento do gol o roteiro repetido porque o Araruama o Rezende perdia para o Serrano por um a zero até o último lance do jogo da semana passada e de pênalti com o Vitor Braga conseguiu empatar o jogo e agora mais uma vez nos acréscimos o Rezende conseguiu não foi no último lance depois teve até mais uma chance para quem sabe até virar o jogo mas foi no finalzinho o Rezende empatou mais uma vez e saiu com um ponto aí de Bacaxá o Rezende que na próxima rodada vai enfrentar a equipe do do América como a gente vinha falando vai receber o América no estádio do Trabalhador enquanto o Araruama vai visitar o Maricá no estádio João Saldanha o estádio lá em Cordeirinho belíssimo estádio da equipe do do Maricá vamos ver os jogos dessa rodada e também a classificação vamos colocar aí na tela os jogos da rodada para você a agenda do campeonato carioca tivemos então o Duque de Caxias encerrado 1x0 em cima do América gente a situação do América são depois de começar com três vitórias seguidas são três jogos sem vencer um empate e duas derrotas a situação do América começa a ficar delicada e correndo riscos de deixar o G4 Araruama um resenha de um e o Maricá foi buscar um empate contra o Serrano um a um Maricá que empatou contra a equipe do ArtSul na semana passada amanhã tem Cabofrense e Olaria Petrópolis e Americano Cabofrense e Olaria os times que estão de olho no G4 Petrópolis e Americano os times que querem fugir do Z2 a zona de rebaixamento ArtSul e Aldax o Aldax de olho ali no G4 agora sai do G4 com esse empate do Araruama mas pode retornar se conseguir vencer ou até empatar esse jogo aí a gente tem a tabela classificação pra gente ilustrar tudo isso que eu falei o Duque de Caxias abre 4 pontos na liderança e ali ó a América já jogou a Maricá já jogou Araruama já jogou o Duque de Caxias tem 6 pontos de vantagem em relação ao Aldax que é o primeiro time fora do G4 lembrando que o Aldax tem 2 jogos a menos teve um jogo contra o Petrópolis que foi adiado Aldax é o primeiro time fora do G4 com 8 pontos Cabofrense tem 7 ainda joga na rodada o Rezende olha só sobe pra 7ª colocação mas vai aguardar os jogos de Olaria Arte Sul que ainda podem ultrapassar o próprio Petrópolis que também tem 2 jogos a menos e o americano é o Lanterna ali com 2 pontos apenas e o americano ainda joga nessa rodada como a gente viu agora há pouco vai encarar amanhã o Petrópolis no elo dos desesperados vamos ver os lances do jogo pra gente ter aqui agora a análise desse empate entre Araruama e Rezende como a gente vinha falando o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro tempo obviamente eles tiveram a questão da expulsão mas os times tiveram muito mais oportunidades ficou um jogo mais aberto e mais legal de se assistir também o segundo tempo foi muito empolgante mesmo foi assim nos primeiros 15 minutos da segunda etapa a equipe do Rezende até vinha jogando melhor tinha mais posse de bola e quando teve a tradicional parada técnica o técnico Antônio Carlos Roy o aniversariante do dia conseguiu ajeitar a casa conseguiu ajeitar a equipe do Araruama e o Araruama foi pra cima e conseguiu fazer um desempenho melhor na segunda etapa inclusive fez o gol fez o gol com o Dibala o Adino Dibala fez um gol importante o time do Araruama teve a possibilidade de ampliar a vantagem para o placar de 2 a 0 mas não conseguiu ampliar uma infelicidade do jogador Santarém que não teve sucesso no lance teve essa cabeçada aí também uma boa defesa do goleiro esse aí é o gol que a gente está vendo o gol do Dibala dominou girou chutou forte com o pé canhoto no cantinho sem chances de defesa do goleiro Léo Lopes aí a torcida do Araruama comemorando nesse momento o Araruama com o jogador a menos começou a crescer na partida vinha fazendo um grande segundo tempo o Santarém vinha crescendo na partida com um bom desempenho também aí depois no finalzinho quando a gente achava que não dava para mais nada acontecer o tal do tanque como você disse Kaiser 21 anos de idade teve essa defesa do goleiro esse tanque com 21 anos de idade acertou essa pedrada acertou esse chutaço na gaveta eu não sei se o tanque vai acertar um chute desse na vida dele de novo não porque realmente foi um golaço a gente percebeu ali pelo sotaque do tanque que ele não é carioca não é do Rio de Janeiro ele é de fora ele é do Rio Grande do Sul de Santa Maria natural de Santa Maria é natural de Santa Maria Rio Grande do Sul fez um golaço 21 anos de idade apenas tem um futuro brilhante pela frente se o tanque queria deixar um cartão de visita para ele ser negociado para o futebol do exterior foi esse chutaço aí entrou no segundo tempo botou fogo no jogo conseguiu empatar a partida o resultado de empate acabou sendo um bom resultado para a equipe do Rezende ruim para o Araruã mas tem toda a sequência do Campeonato Carioca da Série A2 o América tropeçou deu ruim para o América deu ruim para o América nessa tarde de sábado dia 22 de junho de 2024 a coisa não está boa para o Romário é o América que agora contra o próprio Rezende a gente vai buscar a reabilitação a gente vai ver claro acompanhar a gente ainda não tem definido as transmissões da semana que vem ao longo da semana fique ligado aqui nas redes sociais da TV Alerj também nas minhas redes sociais eu sempre informo no meu Instagram Daniel Kaiser Decal no Twitter Daniel Kaiser underline underline quais são as suas redes sociais aproveita e passa arroba Thiago Silva da Tenda arroba Thiago Silva da Tenda sou eu maravilha então pode seguir lá no Instagram seguirei também você me seguiu hoje eu já estou me seguindo conseguiu hoje de manhã vou seguir também de volta o nosso comentário Thiago Silva arrebentou aqui na TV Alerj então fique ligado na nossa programação semana que vem a gente tem muito mais da Série A2 toda rodada a gente tem uma transmissão aqui até a grande decisão lá no finalzinho de agosto início de setembro a gente deve ter por ali a grande decisão da Série A2 mais um estádio visitado pela TV Alerj lá no Elci Rezende mais um grande jogo um a um entre a equipe do Araruama e a equipe do Rezende você curtiu com a gente aqui na tela da TV Alerj Thiago foi um prazer viu prazer todo meu quero voltar mais vezes até porque foi muito bom estar ao seu lado curtindo a emoção desse jogo do campeonato carioca competição mais difícil do cenário do futebol mundial grande pra ver estar na TV Alerj ao seu lado Kayser esse é o Thiago Silva você curtiu com a gente aqui na TV Alerj muito obrigado também ao Paulo Vitor Viviani e toda a equipe da TV Alerj Câmera 2 a nossa equipe que faz essa grande transmissão agradecendo demais da sua audiência esperando vocês numa próxima na semana que vem a gente está de volta é a TV Alerj na série 2 com você é a TV Alerj e a TV Alerj e a TV Alerj e a TV Alerj e a TV Alerj Obrigado.